É enlouquecedor. E, gente, eu vou ter que sair, eu vou avisar, eu vou ter que sair às quatro horas, porque tem reunião de colegiado agora. E a gente vai discutir isso, o retorno. A gente tinha um pré-plano, mas era um pré-plano muito... Tímido. Não, era tímido também, porque foi feito antes dessa necessidade de retorno. Então, eu vou lá para a gente poder discutir isso. Ai, gente, difícil. Mas a gente é brasileira e dizem que a gente não desiste nunca. Ainda que seja muito ruim. A gente também faz muita merda, vamos combinar. Ainda bem que a gente não desiste, porque do jeito que a gente faz merda, é até bom não desistir. Duro, não é, gente? Até já. A gente é 14h30, não é? Ah, é 14h30, gente? Imagina, olha, eu já aqui fazendo besteira. Estou dizendo. Não, nós não temos que contar. Mas como é que está, Helena? Como é que você está organizando o retorno do teu programa? Você está desligado, seu microfone? Seu microfone está desligado. Eu fiz um plano de retomada, entreguei até para o Marcos, dentro desse esquema, porque nós, lá no CCH, usamos muito as salas do subsolo. Pois é. O Ivan tem o laboratório de restauração do subsolo, eu tenho o laboratório de disposições do subsolo. Usávamos também aquela sala que tem... Acho que é da biblioteconomia, que tem aquelas cadeirinhas verdes. A gente usava muito aquelas salas. Tem o MAST, que a gente também pode usar. O MAST, eles também não estão indo lá, estão fazendo uma... Intercalando os dias, não é? Não está com funcionamento pleno ainda. Então, a proposta que a gente fez foi uma proposta híbrida, considerando que tem muitos alunos de fora do Rio de Janeiro. Oi, Bruna, tudo bem? Tudo bom, Helena. Boa tarde, gente. Boa tarde, Bruna. Tudo bem? Tudo bom. Oi, Flávio. Tudo bem? Gente, eu também não pude ficar até ontem no final, sabia? Porque também tinha uma banca de doutorado. A gente está virando uma coisa. Eu pude, mas não aguentei. Você pôde, mas era melhor não. É o caso, acho que sim. Eu justifiquei, porque eu tinha uma banca também de manhã, mas não imaginei que fosse ter continuação à tarde. E aí, hoje, eu liguei para o professor Ivan, e o professor Ivan perguntou, você ficou à tarde? Eu falei, por quê? Continuou de tarde, porque eu não pude. É muito complicado. A gente tem muitas coisas agora nessa... Da bobagem, a sessão foi interrompida, né, gente? Sim. Aí tem outro com obra... Nossa, mas se não combinar, esse é o novo normal, Bruna. É. A sessão interrompida, vamos combinar? É. Né? Então, quando ela não é, eu já conto nos dedos. Acho que não lembro mais das que não foram interrompidas. Verdade. Mas ela foi interrompida dessa vez por quê? Não, ela foi interrompida diante já da expansão do teto, que já foi para além do esperado, e pelo fato de que a gente não conseguiu vencer a discussão da proposta da Prograde, né? Boa tarde, Ludmila. Chegamos até que ponto? Boa tarde, Valéria. Chegamos até que ponto? Flávio, falo eu ou falo tu? Até que ponto? Eu conto, você conto. Ponto 2, boa tarde, Valéria. Não, só chegamos até o ponto 2, eu saí e estava no 1. Isso. Eu saí de manhã, estava no 1. Isso, Mônica. Isso, isso. Então, falta só oito. Isso. Se a gente se reunir todos os dias daqui até lá, quem sabe não rola. Nós ficamos presos num problema. Se era para dizer sim, queria dizer não, ou se não, queria dizer sim. Isso consumiu um certo tempo da gente. O pessoal da filosofia não deu o apoio necessário. Pois é. E que essas coisas são muito complexas. eu acho que o pessoal da filosofia daria um apoio importante, mas não tivemos. Aí ficamos lá perdidos. Enfim, a estruturação das questões a serem votadas, gente, isso é importantíssimo. Várias vezes ocorrem as questões que você não sabe realmente o que é para responder. Eu acho que o nosso problema... Eu posso estar sendo muito pessimista, mas a sensação que eu tive com o nosso maior problema é que parece que não existia uma vontade efetiva de fazer as coisas funcionarem. Não sei de que parte, mas porque tem coisas que são relativamente muito simples. e eu acho que a gente está fazendo uma baita confusão entre participação, do seu ponto de vista democrático, com falta de regras, sabe? Ah, isso eu falo com você, claro. Com falta de princípios, de orientação. É preciso ter regras, senão não é democracia, não é nada. Sabe? Virou um senso comum de que burocracia cabe tudo. Essa merda que a gente vive é a expressão, a liberdade de expressão. Pronto, tudo virou a liberdade de expressão. Então, qualquer coisa que você tenta estabelecer a princípio, a limite, cria um problema e a gente não avança em questões... Até quando a gente tem consenso, há um movimento... A gente não anda. Não anda, impressionante. Todo mundo concorda com o ponto, mas, por alguma razão, cria-se um reboliço. A proposta do Anderson para a votação foi eliminar uma série de problemas. A gente teria condições de ver quais eram os consensos, fecharíamos os consensos e depois, então, a gente avançaria naquilo que fosse possível de construção coletiva a partir desses parâmetros. A gente sabe que é verdadeiro, é real, por melhores que sejam as nossas intenções, às vezes, a gente faz bobagem, não tem dúvida. Por isso, tem outros para ajudarem nisso, mas não. É uma confusão. Eu ontem fiquei desanimado. Embora eu tenha conseguido sair, faltava cinco minutos, eu acho, na verdade, quando acabou. Eu fiquei até o final, mas... Eu podia fazer uma observaçãozinha? Claro, professor. Boa tarde. Boa tarde. Esse foi o meu primeiro conceito, depois de muito tempo. Eu estou fora da coordenação há muitos anos e agora estou substituindo a professora Suzana. Eu fiquei muito impressionado com a deterioração das relações, inclusive entre professores e alunos. Sim. Fiquei muito chocado ontem. A valer da desorganização, aquele que vocês já narraram, isso, a deterioração, até do vocabulário, da forma como as pessoas se dirigem umas às outras, eu fiquei muito chocada ontem. Sim, professor, concordo. Mas eu tenho uma certa desconfiança de que isso tem a ver com a ausência de mediação e com a ausência de direção, no sentido de dar uma direção para as coisas. Possivelmente. Acho que a gente fica patinando, patinando literalmente, nesses dissensos que sempre existiram. E vão existir, não é? É, exatamente. E é bom que existam. Sim, exato. É para não ter nenhuma convulsão. Aí é muito difícil. Boa tarde. Deixa eu ver aqui. Boa tarde. Quem foi as últimas aqui? A Joana do Nato. Boa tarde, Joana. Écio. Boa tarde. O pessoal aí que está com o apoio, que está com decania, o rodozinho da decania. Gente, brigadão. Oi, Bruna. Boa tarde. O problema da nossa dúvida do sim, se quer dizer não, ou se não quer dizer sim, não vai rolar. Não, eu tenho uma cola aqui que é a convocação, a pauta. Eu vou seguir a pauta lendo e sim, é sim, não, é não. A gente tem pelo menos dois suportes da filosofia para ajudar nisso. Não vai adiantar dizer que caiu a internet não, viu, Valéria e Esco? Não vai adiantar... Ah, ah, não. Tá bom. Com certeza. Gente, no meu relógio aqui, 14h30... Ai, vou pedir desculpas para vocês, mas assim, faz já 20 dias que o vizinho de cima resolveu destruir o apartamento e montou, porque essa brilhadeira é o tempo inteiro. São 2h33 aqui no meu relógio, a nossa primeira convocação estava para as 2h30, com o colo qualificado, não temos ainda o quórum. Vamos aguardar até as 2h45 para a gente realizar o seu reunião mesmo com o quórum simples, tá bom? Enquanto isso, claro que a gente pode ir trocando. Ivan, boa tarde, querido. Boa tarde, professora Bruna, boa tarde, Valéria, a Helena, Flávio, Mônica, todo mundo. Amir... Acho que quem está aqui também... Boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Anaélia, boa tarde. Boa tarde, Bruna. Oi, Janice. Boa tarde, pessoal. Tudo bom, Janice? Ana está em outra reunião. Tá bom, tá bom, Janice. Obrigada pela participação. Professora Janice é a substituta, a vice-coordenadora da professora Ana Amélia do nosso curso de Bíblia noturno. Obrigada, pessoal. Professora Bruna, eu ontem não pude ficar na parte da tarde lá no Conceb, porque eu tinha uma banca. Será que você podia dar um informe para a gente, o que aconteceu? Posso, os colegas também podem ajudar, professora Ivã. Até no início aqui, estava todo mundo já... O Flávio estava lá. espaço para terapia, digo, para relatar o que aconteceu. Então, estamos ainda no ponto 2 da proposta da Prograde, né? Vai ter mais quantas frações? Eu não participo mais. O que é isso? Então, o ponto 2 é que a Prograde fez uma sugestão de alterações naquele plano de retomada e nas orientações que regeram esse nosso período emergencial. E dentre as sugestões, que são 10, a gente votou até o 2. Até 5 e quase meia, né, Flávio? 5 e 25, mais ou menos. Até o 2. Então, temos ainda 8 pontos para debater. E ainda uma expectativa de... Então, vamos ter várias outras reuniões, né? Professor Ivã, eu sou honesta, estou com fé que seja só uma. Pode até ser manhã e tarde, mas que seja só uma. Para a gente... Porque está ficando apertado para os departamentos, né? Acho que a professora Nancy está aqui também. E tem outros chefes de departamento por aqui, departamento de filosofia. Está ficando complicado para a gente organizar as demandas, né? E para o nosso centro... Ter ou não ter, eis a questão. Exatamente. Para o nosso centro também. O que vai ser presencial, o que não vai, vai ser tudo, vai ser metade. A gente não tem ainda um norte certo, né? Então, eu estou esperançosa, professora Ivã, que seja mais um dia só. Que seja, assim, tipo dia 3, dia 4. Mas já está marcado, não? Não. Não, não ficou marcado. Não ficou marcado. É incrível. É uma coisa tão importante para ser resolvida, né? Para a gente não ficar nesse impasse, sem saber como agir, sem saber o que fazer, né? Realmente é incrível. Então... Voltei. Voltei. Vocês me ouvem? Estou ouvindo. Estamos ouvindo. Perfeito, professora Ivã. Obrigada. Obrigada. Boa tarde, Bruno. Então... Mencionaram dia 14. Eu fui uma das que achei muito ruim, né? A gente tem aí a previsão de retorno do... Muito longe, né? O nosso calendário, dia 18. É... Eu acho que um mês antes do retorno oficial, né? Acho complicado a gente deixar para o dia... Deveria ser na próxima semana, né? Sim. Acredito que sim. E lembrando que durante o planejamento do período remoto, a gente fez, assim, durante feriado, fez durante sábado, fez quando deu para fazer. Então, acho que deveria ter uma priorização disso. Mas, enfim... Mas houve uma proposta para a próxima semana, e eu acho que foi... Alguém da reitoria falou que eles tinham uma reunião de planejamento, que estava marcada há muito tempo, não podia ser remarcada. Sim, sim, sim. Ficou lá para em diante mesmo. É, exatamente, professor. É o Flávio, né? Que prazer. Boa tarde, Flávio. Que bom reivindicar. Um abraço. Um abraço. E esse o Marco Sanches, um prazer em vê-los. Igualmente. Boa tarde a todos. Mas, igualmente, esse adiamento... Esse adiamento da reunião, realmente, podia ter sido agora de aula, né? Eu assisti parte da reunião, eu não sou do Conselho, mas, lamentável, a não decisão. E essa estratégia de votar questões de regras acadêmicas antes de você decidir os pontos principais. Qual é o ponto... Meu entendimento, pelo menos, qual é o ponto principal? Vai haver retorno, será 100% presencial, em que condições haverá remoto? E essa é a questão fundamental. Depois a gente decidiria prazo de trancamento, até em função do que a gente decidia antes. O que vai que a gente se decide que é 100% presencial? Tem sentido essas regras todas que a gente... Ontem eu assisti um pedaço à tarde, eu estava trabalhando aqui, deixei o YouTube rolando, é uma coisa lamentável. Verdade, professora, que eu acho que tem algumas decisões que eu vou votar se um item é não adotivo. Perfeito, Cláudia, concordo. Concordo, concordo. Eu acho que, inclusive, qualquer item é deliberativo, a gente não precisa deliberar, ou seja, encerrar o assunto, a gente delibera que vai continuar no próximo momento, mas delibera. Eu também, se item é de pauta, se votou primeiro que o seu item continua na pauta, ele é necessariamente deliberativo, se for uma maluquice, aí eu falei, não, eu estou fora, agora eu vou fazer outra coisa, porque realmente não dá. Para mim não dá. Eu lembro daquilo que tinha até na Bíblia. Bruna é muito novinha para lembrar disso, mas Marcos se lembra, se lembra, tinha uma disciplina... Obrigado, Cláudia. Obrigada. A gente está na mesma barca, tá? Mas tinha uma disciplina na Bíblia que eu amava, que tinha sido uma criação do Arno Velen, e ele que gostava de dar, chamada precisão conceitual. Vocês lembram disso? Precisão conceitual. Era muito boa, gente. A gente tinha que lutar com essa disciplina. Ele era muito organizado. Não foi à toa que foi ele que fez a departamentalização do CCH, né? Sim, definiu o que é um ente acadêmico. Lembra aquelas preocupações? Eu participei até de umas reuniões com ele, que o CCH fez um glossário, que eu não sei onde é que está isso, porque a gente podia voltar assim, até mandar para os conselhos superiores o que é um ente acadêmico, o que é isso, o que é aquilo, sabe? Todas as coisas bem no fim. E, Cláudia, a reunião vai acabar na semana seguinte. Não, para mandar e dizer assim, olha, leiam, por favor, estudem. Isso é fato, Marcos. Se voltar essa... O Claudinho se estabelecer. Essa discussão... Não, não tem nada para discutir, são definições, definições que a gente não pode mudar. Mas, Claudinho, o que diz que eles pensam em geral? Eu acho péssimo, porque vai acabar... Estou muito pessimista, não sei se é a idade que faz isso, está, Cláudia? Deixa a gente pessimista. Vai acabar cada um resolvendo a seu jeito, de acordo com as suas necessidades, como a Aposta está fazendo? Sim, Maitão, que vai ser que se escuta. Então, diga-se isso. Enfim, a gente tem que receber alunos, a gente tem que dizer para o aluno que está em Rondônia, se a aula é presencial ou é remota, a gente não pode esperar isso, gente. E a gente precisa ter aluno de Rondônia, de qualquer outro lugar do Brasil, porque isso é uma coisa boa para o programa. Enfim, eu vou ter um aluno de parar. Embrulhando para o presente, deixando no colo de cada um dos decanos, que vão resolver dentro das suas necessidades. Eu conversei com o Ivan por e-mail recentemente, no próximo período, eu tenho duas turmas na graduação da museologia. Uma das coisas que da nossa conversa surgiu... Tá, eu quero voltar. Gente, eu posso não voltar, porque a instrução normativa dos 60 anos é do MEC, então não é da Unirio. Eu posso simplesmente dizer que eu não volto. Mas eu quero voltar, eu não aguento mais dar aula remota, eu acho muito chato. É do Ministério da Economia, professor. É, aquela instrução... Aí, é do Ministério. Bom, aí eu estava conversando com o Ivan, uma das possibilidades... De repente, à noite, você continua remoto, até porque a gente sabe, desde sempre, desde que o CCH tinha quatro escolas, que o CCH não tem espaço. Eu sou professor da escola de museologia desde 1990. Porque ainda não tinha história. Quando eu entrei na Unirio, eu fui dar aula no curso de museologia. Mas era uma coisa... Lá no outro prédio, já tinha problema... Lá no outro prédio, no sexto andar... É... Rapaz... Já tinha problema de aula. Gente, já não tinha espaço. Aí, a construção do Pantanal... Não demorou tanto quanto o prédio do CCH. Pantanal é o nosso CCH hoje, tá, gente? Aquilo era conhecido com o Pantanal em alusão à novela. A construção do prédio do CCH foi uma novela, não tão grande quanto a novela do prédio atual. Mas foi uma novela. Pantanal já tem até Remig, agora. Pois é. O prédio José de Anchieta foi o primeiro a ser ocupado e eram as duas pró-reitorias. Eu inaugurei aquele prédio, eu era diretor do DPQ. Do lado do corredor, era a pró-reitoria de pós-graduação, pesquisa e extensão, e do outro lado, a graduação. Mas é sempre... Gente, a nossa capacidade de gestão e decisão sempre foi muito complicada. Mas não era tão ruim, né? Isso é ruim. Eram outras razões. A Unirio, no início dos anos 90, ainda tinha muita cara de federação à origem. Isso. Federação de escolas. Eram escolas isoladas. Isso era uma dificuldade de gestão. Essa característica se diluiu ao longo do tempo. Agora, são outras... São hoje outras... umas elas que a gente não consegue superar. É uma coisa terrível, gente. Tomemos fôlego, professor. É, não, olha, Bruna, eu já podia estar em casa, aposentado, entendeu? Mas não quero. Até porque... Não, mas... Eu temo muito pela minha saúde de fazer isso. Eu já tenho outra... Eu estou aposentado no regime geral já há alguns anos, mas já podia estar aposentado, mas vamos continuar. Vamos ver se... daqui a mais 10 anos, o Ivan me dá outra medalha, que ele me deu uma medalha nos 60 anos da escola. Olha... Pois é, ele me deu uma medalha nos 60 anos. Não vai demorar tanto, não. Esse ano está no ouvido, meu irmão. Vê se ele me dá outra medalha, porque eu tenho quase a idade da escola, não tenho a idade da escola, porque eu teria sido contemporâneo do Gustavo Barroso. Mas é isso. É um negócio... É difícil. Gente, ontem eu estava com fone, só com fone em um dos ouvidos, e estava aqui trabalhando num texto. É inacreditável a inércia decisória dos nossos... Falta... Não, aquela votação... Não tem uma... Gente, não é uma crítica pessoal a ninguém. Não tem uma liderança que puxa a discussão, que dê algum tipo de encaminhamento. Fica aquele negócio, vai, não vai no outro, vai no outro. Vai votar, não vai votar. Aí, para votar, demora meia hora. Duas eternidades. O consune na terça-feira foi um horror também. É que a pauta... Eram temas menos polêmicos, e sim, homologação de confusão. Mas é a mesma coisa. Que aí surgiu o problema da retomada, mas isso é o conceito. O consune, alguém que defende, tem que ser reunião conjunta. Mas também foi até não sei que horas o consune na terça-feira. Não, prometo que a nossa reunião hoje, professor, vai ser objetiva. Objetiva, objetiva. Esse é o nosso foco hoje. Pessoal, oficialmente, agora, boa tarde. Quem está me auxiliando aí nas picapes da decania, por favor. Vocês sabem que a gente não tem mais a possibilidade de gravação pelo Google Meet, mas solicito aí que o Gabriel grave como de costume, já desde que a gente perdeu essa possibilidade de gravação pelo Google Meet. Dou as boas-vindas a todos e todas. Então, exatamente, solicitamos aí a autorização da gravação e informando se é conselheiro ou não no chat, tá, gente? Por favor. Vou dar um tempinho para isso. E aí a gente inicia com o nosso quórum simples, tendo em vista o horário. Aí vocês podem colocar se autorizam a gravação e se são convidados. Bom, então, enquanto todo mundo está colocando aí no chat as questões de concordância com a gravação e a sua posição no conselho, alguém levantou a mão? Acho que não está aparecendo para mim aqui. Perfeito. Gente, alguém levantou a mãozinha só para a gente afinar aqui, porque para mim parece o barulhinho de levantar a mão, mas não apareceu ninguém. Então, tá. Perfeito. Gente, inicio, né, além das boas-vindas que dê a todos e todas, pedindo, então, a aprovação da nossa pauta, que foi enviada com antecedência para todos e todas. Gostaria de saber se podemos aprovar a nossa pauta da segunda reunião ordinária do Conselho do Centro de Ciências Humanas e Sociais. Por favor, coloquem no chat, se aprovam. Muito obrigada. 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 Bom, então, enquanto o pessoal está respondendo aqui que aprova a nossa pauta, já inicio com a leitura do primeiro ponto, que seria a aprovação da ata da primeira reunião ordinária do Conselho do Centro de Ciências Humanas e Sociais, ocorrida em 27 de janeiro de 2022. Pergunto se algum conselheiro, alguém gostaria de tecer alguma retificação, sugerir alguma retificação, solicitar alguma retificação. Caso contrário, passo o ponto para aprovação. Pois não, Dimila? Boa tarde. Oi, boa tarde a todos. Bom, quero mais uma vez agradecer a garantia que foi me dada por este conselho, de um lugar de fala, e é neste lugar de fala que eu queria apontar algumas questões que eu considero a redação, né, de algumas linhas, uma redação equivocada na ata da última reunião. E que, se vocês me permitirem, preciso saber qual é o tempo que eu teria para apresentar essas três linhas que eu considero que tem uma redação equivocada e questões substantivas para que fossem refletidas dentro dessa ata. Tá, a primeira questão, acho que tu já respondeu na tua fala, são questões substantivas, então, não é de forma? Não são alterações de forma? Algumas são de forma, porque essa forma altera o substantivo. Tá, tá, ok. Eu acredito que uns três minutos, cinco minutos, fica à vontade para sugerir, eu vou acompanhando aqui porque eu não estava presente na reunião do conselho por motivo de férias. Tá certo, eu agradeço, eu inclusive organizei por escrito para que justamente não pudesse comprometer o tempo da reunião, porque nós, em geral, temos dois a três minutos para apresentação. Então, eu me refiro às linhas, não sei se os outros conselheiros estão com a ata na tela, mas eu me refiro às linhas 233, às linhas 238 a 240 e a linha 254. Então, na primeira, na linha 233, a redação equivocada que se apresenta nessa ata eu vou aqui abrir aspas porque vou pegar o pedaço em que apresenta uma redação a meu ver equivocada, ainda que eu saiba que não tenho voto, não delibero. Então, é uma demanda na linha dos 233 a respeito dos conselheiros para o CONCEP. Uma demanda que é do próprio centro, mas não necessariamente do conselho. Então, essa redação é equivocada e ela aponta, ela vira uma transgressão no seguinte sentido, que essa redação acaba refletindo uma visão absolutamente burocrática e, possivelmente, autoritária, que também não encontra respaldo no estatuto, na lei maior, porque toda demanda do centro é demanda do conselho e, portanto, de sua representação. Conselho é representação. A Unirio, ela precisa, de uma vez por todas, incluir, no seu entendimento, conceitos, entendeu, da gestão democrática, das teorias e práticas políticas de representação na gestão democrática. E esta redação equivocada, ela, vou usar uma expressão, mas não seria mais adequada, ela adultera o sentido do que é a representação e o que está na nossa, o que está na nossa lei maior, que é o estatuto. Portanto, essa é a linha 233 e não compreendi, acompanhei toda a reunião, assim como tenho acompanhado todas as últimas reuniões, que esse fosse o entendimento ou a expressão do que foi discutido pelos professores que participaram. Na linha... Professora Ludmila, posso, então, só tentar fazer um bate e volta? Eu quero ser rápida, porque eu não quero ocupar, você já colocou a sua demanda de que a reunião seja rápida, eu gostaria só, então, de ler todos os itens para que os colegas vejam o que é e também aqueles que participaram podem colocar o seu entendimento, porque é um conjunto... Vamos abordar. Ok, obrigado. É que esse conjunto altera todo o sentido daquilo que foi discutido na reunião. Então, na linha 238 a 244, esse, para mim, e a linha 254 são os mais comprometedores, porque, na verdade, o encaminhamento que se foi colocado ali na redação, ele não foi discutido e nem deliberado. Nós foram identificados apenas, e eu aportei muitos desses limites legais, na verdade, da matéria, da indicação de conselheiros para o CONCEP e a necessidade de regulação do CONCEP. Inclusive, eu disse que era uma coisa muito simples, mas que ela era sumariamente para um preenchimento. Eu lembro exatamente dessa minha colocação na reunião, apresentando várias justificativas, apontando todos os artigos, inclusive do estatuto e os conflitos que existiam no regimento por se tratar de 1982 e que, automaticamente, esses itens do regimento que conflitavam, eles eram superados pelo estatuto que era a lei maior. Então, eu acredito que não há razão para que a gente não tenha uma representação ampliada, coisa que eu também disse na outra reunião. Inclusive, eu quero corroborar a fala que está logo abaixo da professora Morena na redação, da importância de que a gente tenha essa representação da base dos professores que vivem as realidades acadêmicas diferenciadas nos seus cursos. Ela aponta muito bem, por exemplo, a questão das nossas diferenças com as diferenças da área de saúde, da área biomédica e dos cursos da saúde. Então, portanto, para mim, essa redação está imprecisa e me parece distorcer o que se apresentou sobre a matéria naquela reunião. Então, como assim? O Conselho propõe, mas ele não propõe? É o que está na redação. Ele propõe, mas não propõe? Então, tem aí, eu acho, um equívoco e que nos complica, porque vai ter um encaminhamento assodado para a reitoria, como se o Conselho do Centro tivesse feito uma deliberação que, na verdade, não ocorreu, porque a matéria nem foi discutida. O que foram apresentados foram, inclusive, pontos, essa foi a questão, dado que foi proposto como uma demanda e que se chegou à conclusão de que precisava ser encaminhado ao Concep. Bom, e na linha 254, aí eu vou ser mais contundente, porque, inclusive, absolutamente não. Está escrito assim, essa comissão seria via CCH ou via Concep? Isso não foi colocado, claro que a discussão ou a comissão a ser deliberada, ela é via entre o Concep, porque isso está, inclusive, no Estatuto. É essa a forma de curso, de processo democrático, de gestão democrática, que está instituída, que está aí na nossa lei maior. Então, eu considero a redação dessas três, que eu citei, três linhas, 233, a 238, até 244, 245, e a 254, porque não reflete o que aconteceu na reunião, inclusive distorce e indica, manda para a reitoria um posicionamento que não ocorreu efetivamente neste Conselho. Então, é só isso, agradeço, muito obrigada, e só, eu queria perguntar, professora Bruna, na questão dos assuntos gerais, nós já tivemos uma discussão, inclusive, na associação, à época, eu queria saber qual é a situação, o status atual da autodeclaração para retorno das atividades presenciais, porque a mensagem que eu recebi, acredito que alguns colegas também, eu não sei se isso está acontecendo no âmbito geral da universidade, novamente, mas ficou para mim um pouco incompreensível, porque não teve uma nova instrução normativa, mas aí eu tenho que dizer, reafirmar novamente, em função da instrução normativa anterior, de que eu estou habilitada, que eu me mantenho a mesma, então, eu queria saber qual é a situação real dessa autodeclaração. Muito obrigado, concluo, agradeço mais uma vez a paciência dos colegas. Obrigada. Obrigada, professora Ludmilla, em relação à questão da IN90 e da autodeclaração, vou mencionar nos assuntos gerais, nos nossos informes, a gente pode tirar essas dúvidas, em relação às ponderações sobre a ata, sobretudo, eu, pelo que eu observei aqui, a última observação diz respeito à sua própria fala, seria isso? Não? Pode abrir o microfone. Oi, desculpa, eu não disse isso, essa comissão seria via CCH ou no CONCEP? Não, até porque eu o tempo todo defendi que isso só seria viável, segundo o estatuto, via o CONCEP, inclusive a constituição de todo esse regramento. essa fala absolutamente não existe, por isso que eu disse que ela é pior, porque ela efetivamente não tem uma ocorrência. Tá certo. Muito obrigada. Ok, a gente tem o acesso à gravação, a professora Ludmilla fez as ponderações que ela considerou adequada à pauta, pergunto se algum outro conselheiro, algum outro participante tem algo a contribuir para com a ata, caso contrário. Flávio, por favor. Oi, boa tarde a todos. Oi, Lud. Eu tive uma leitura diferente, Lud, mas não sei se necessariamente foi, eu não sei se é necessariamente correta a leitura que eu fiz. Na tua primeira observação, eu fiquei entendendo que pode ser um, foi um esforço de redação para relativizar uma coisa que não foi necessariamente tirada pelo Conselho em termos de voto, mas que era uma leitura que a maioria de nós tinha, independentemente de sermos conselheiros. Mas acho que é uma questão de poder, de repente, avançar nisso e ver se cabe. Na segunda, na tua segunda observação, aí eu acho que, para mim, é uma outra questão. Se, né, é só uma questão de leitura tua e aí não tem uma questão de ser uma redação melhor ou pior, de estar correta ou errada, mas é uma leitura que você tem sobre aquilo que aconteceu. aí eu me reservo um direito de achar que pode ser só uma leitura mesmo. E, na última observação, eu fiquei pensando aqui se não era, porque eu acho que eu já participei de tanta reunião agora que eu já não sei mais, confesso para ti. Eu fiquei um pouco nessa questão que a gente estava na dúvida se seria o mandato tampão, se não vai ser. A gente entendeu, e o Marcos também deixou isso claro, parece, que era uma prerrogativa dos conselhos levar adiante, mas em que medida o fato da gente ter essa dúvida se seria complementar ou não, alguma coisa desse tipo, se não seria o que seria remetido para os conselhos para saber se nesse caso de tampão o conselho traria para a gente esta possibilidade de fazer uma, eles instituindo uma comissão e seria uma coisa à parte, ou se apenas a gente faria essa comissão lá no final para todo o concep, e não especificamente para a questão do CCH. Eu não lembro... Professor Flávio, me permite, é o seguinte, como nós não fazemos as atas, se consensuou que as atas não têm o conteúdo integral daquilo que é discutido, é isso que você está colocando, é o que aconteceu no bojo da discussão, mas eu quero ler o parágrafo. O parágrafo, que é o 238, ele começa um pouquinho acima, ele diz assim, a pergunta que está sendo levantada nesta reunião é se o Conselho tem interesse de preencher esta vacância até 2023 ou se não há interesse. Ponto, aí já estou na 238. O CCH pode responder à reitoria que tentou encaminhar a discussão e os conselheiros não chegaram a um acordo, mas isso não é que nós não chegamos ao acordo, é que isso foi dito que seria remetido imediatamente ao CONCEP e que as cadeiras ficariam vacantes até 2023. Não, não houve, desculpa, sim, desculpa, é que não houve esta deliberação, só isso, professor Flávio, não é uma questão de entendimento meu, é da redação que está aqui, desculpe. Não, ok, mas a questão é a seguinte, essa parte em especial, posso falar porque eu não estava presente na reunião, mas acompanhei essa discussão quando o nosso decano ainda era o professor Leonardo, então está fazendo referência a esse fato, as nossas cadeiras estão vacantes desde aquela época, já vieram para a pauta deste conselho e não se deliberou sobre como faríamos a ocupação delas. E, sim, mas ali precisa ter a origem da discussão, professora, a origem da discussão, porque o CCH, independente de qualquer coisa, esse movimento de ocupação das cadeiras nos conselhos superiores, ele se dá mediante uma eleição que é feita pelos conselhos superiores, não pelos conselhos de centro, tá? Então, nesse sentido, é que eu estou falando que sim, esse egrégio colegiado, já em outras situações, as cadeiras ficaram vazias, né? E acho que ali isso ficou bem claro que está fazendo menção a uma questão passada. De qualquer forma, além de gravada a nossa reunião de hoje, eu pergunto se algum outro conselheiro teria alguma contribuição ou teria algo contrário às sugestões da professora Ludmilla, porque essas sugestões, vou dizer que não me sinto confortável de julgar adequadas ou não, porque não estava presente na reunião, estava de férias, e nesse sentido, nós poderíamos sim aprovar, se for da preferência do conselho, a ata, deixando condicionado as sugestões que a professora Ludmilla fez, que serão certamente protejadas com o áudio da reunião. Algum professor tem alguma retificação? algum membro do conselho? Não? Então, vou encaminhar dessa forma, nós vamos repassar novamente o... O Bruna? Oi, Fábio. Oi, perdão. Não, o que é isso? Salve, meu, a gente tem a possibilidade, como você encaminhou, de aprovar ou não aprovar a ata. Sim, sim. Se, de repente, depois, como você também observou, identificar que é, de fato, um erro e não uma questão de interpretação nossa... A retificação vem na próxima. A gente retifica. E depois, essa própria, essa nossa reunião de hoje serve de subsídio, inclusive, para fazer a possível alteração. Senão, a gente também vai... O meu medo é que a gente retorne as discussões. Perfeito. Lá atrás, a gente não avança. Eu acho que são as relações que a gente precisa considerar. Obrigado. Perfeito, 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 professor Flávio. Então, qual seria mesmo o encaminhamento? Então, vai ser aprovado? É isso? Não, não, eu vou colocar em votação, nós vamos colocar em votação, ninguém tem mais nada para contribuir ou comentar, nós vamos colocar em votação, os conselheiros vão aprovar ou não, ou se abster, e as suas sugestões e retificações sugeridas vão ser analisadas com a gravação e caso se identifique a necessidade de alteração, como o Flávio mencionou agora, nós faremos uma retificação na ata desta reunião, estará retificando a reunião 2, retificará a ata da reunião 1, se for o caso. Então, eu posso encaminhar por escrito. Perfeitamente, perfeitamente, perfeitamente. Pessoal, então, eu vou botar em votação aqui a aprovação da ata da primeira reunião ordinária do centro, por favor, pelo chat, se aprovam, não aprovam, ou se se abstêm, por favor. Obrigada. Muito obrigada a todos e todas, espero que estejam votando em isso, registraremos na nossa ata da reunião atual, tá? Então, a ata foi aprovada, temos algumas abstenções. Professora Ludmila, em relação ao acesso à gravação, eu acredito que a senhora precise pedir uma autorização ao professor Marcelo Ferreira, porque ele autorizou a gravação, mas não autorizou a divulgação, isso ficou gravado. Então, seria necessário pedir autorização a esse colega, tendo em vista que não está no nosso drive, exatamente porque um membro, um participante da reunião, não autorizou a divulgação. Flávio, pode falar. Bruna, meu desculpa, mas isso, para mim, é novidade. A gente está falando de documento público, eu não sei se ele tem essa autoridade para... Em relação à gravação, tem porque trata de imagem, Flávio, entendeu? O documento público, assim, vamos ver, na questão... Não, perfeito. A ata é o documento público que vai ficar. O que a Unirio fez durante o período remoto foi dizer que a gravação substitui a ata. Ok, mas se todo mundo concordar em ter o seu vídeo aí distribuído ou postado na... Eu me convidou, eu fico à disposição, se a gente não tiver condições, de fazer a transcrição literal de a fala de todo mundo para a gente disponibilizar isso. Perfeito. Na íntegra. Perfeito. Perfeito, Flávio. Obrigada, a gente conversa depois. Então, professora Ludmilla, é o que eu estou colocando. A gente precisa pedir essa autorização do professor Marcelo Ferreira, ele autorizando certamente qualquer pessoa vai poder ter acesso. Inclusive, posso mencionar que será um acesso para a... Para ti. Para ti. Não vai ser para colocar no drive, porque de fato ele gravou, está gravado de que ele não autoriza a divulgação. Pois não. Professora. É assim, não, é porque aí eu só não quero continuar, é só porque aí me levantou, né, uma questão, não é? Se nós vamos rever esse conteúdo, como é que vai ser feito? E se ele disser que não? Como é que aí só vocês vão poder rever o conteúdo? Não, não. Não, professora, se ele disser que não, não, se ele disser que não, a gente vai ver como o professor Flávio mencionou, se um membro participante, não um conselheiro, tem a prerrogativa de impedir a distribuição em função da sua imagem. Aí é uma questão jurídica que eu não ouso mencionar aqui. Teremos que perguntar como é que vai funcionar, porque de fato ele disse, não autoriza a divulgação, tá? Nem que seja a transcrição, como disse o Flávio, se for o caso, teremos de fazê-lo, né, porque ele não autorizou a divulgação. Então, logo, ele o faça e será dito que será exclusivamente para ti, não vai ser colocado no drive da decania. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigada pela aprovação do nosso item 1. isso, tá só o departamento de didática, mas já estamos indo para o segundo ponto. Apreciação e homologação do resultado final do processo seletivo simplificado para professor substituto na área de ciências sociais aplicadas, turismo, do departamento de turismo, classe assistente A, regime de trabalho, 40 horas, referente ao edital número 73, de 10 de novembro de 2021. A relatoria está com o departamento de turismo que eu vi por aqui, pois não? Olá. Olá, boa tarde. Aqui é Bruna, chefe do departamento de turismo. Eu não sei exatamente quais informações eu preciso dar sobre o processo seletivo, mas vou dar as informações principais, qualquer coisa você me interrompe, Bruna. O edital, ele foi lançado em 10 de novembro de 2021. A vaga é para cobrir a professora Vera, que saiu para licença de pós-doutorado. A banca foi composta por três professores do nosso departamento. A vaga tinha como perfil mestrado em turismo ou áreas afins. Foram 24 inscrições deferidas. As fases foram análise de currículo e prova didática. Para a prova didática, chegaram 15 dos 24 e nós temos como resultado final a aprovação de cinco candidatos. Toda a documentação foi organizada, enviada à decania para a abertura dos processos individuais dos cinco primeiros, classificados, e está faltando então a homologação da aprovação do resultado final pelo conselho de centro. muito obrigada professora Bruna, perfeita a relatoria, era exatamente isso que a gente precisava, coloco agora para a aprovação do colegiado, por favor, responda no chat. Enquanto a votação está acontecendo, aproveito para iniciar a leitura do nosso próximo item de pauta, apreciação e homologação do encaminhamento A de referêndum da solicitação de abertura de concurso público de provas e títulos para cargo de professor efetivo na área de ciências sociais aplicadas turismo, adjunto A, Regime de Trabalho DE, em virtude da redistribuição da professora Carla Conceição Lana Fraga. Novamente, Bruna, a relatoria, por favor, muito obrigada. Obrigada a você. Concomitantemente, o afastamento da Vera, logo depois, a professora Carla participou de um edital de redistribuição para a Universidade Federal de Juiz de Fora, foi aprovada em primeiro lugar e pouco tempo depois foi redistribuída e já está atuando na UFJF. Então, nós temos essa vaga derivada dessa redistribuição. A abertura do concurso foi aprovada em reunião do nosso departamento e toda a documentação necessária foi enviada também à decania que já fez a abertura do processo de solicitação da vaga, mais uma vez, a depender da aprovação neste colegiado. A vaga é para doutor, teremos dois membros externos, todos com doutorado e a previsão é que o concurso comece a ocorrer de fato em maio, depois do período todo de inscrições e tal. Perfeito, professora, muito obrigada. Novamente, coloco o ponto 3 em pauta para aprovação do colegiado. Obrigada aí, decania do CCH que já colocou ali o terceiro ponto, valeu. Enquanto vocês estão votando, vou ler o nosso item 4, apreciação e homologação do resultado final do concurso de provas e títulos para a área de história, metodologia do ensino de história, do departamento de história, classe A, regime de trabalho DE, referente ao edital número 59 de 30 de setembro de 2021. por favor, relatoria do departamento de história. O departamento de história está presente, se não, professor Vanderlei, acredito que a Bebel esteja com questões familiares, né? Professor Vanderlei? não está presente, deve ter caído. Enquanto ele, por favor, coordenação de filosofia. Não, desculpa, eu esbarrei aqui sem querer. Sem problema, sem problemas. Enquanto a gente espera ver se o professor Vanderlei retorna, caso contrário, eu posso relatar aqui para os membros deste colegiado, eu gostaria de fazer uma menção, né? Falando em departamento de história, ao pedido de aposentadoria da professora Isabel Bebel, né? Então, para os conhecidos, ela que teve uma perda familiar bastante importante nos últimos dias, eu queria deixar aqui o meu agradecimento, o agradecimento da decania, da nossa instituição, Unirio, a todo o trabalho prestado por essa professora, em relação aos alunos, em relação aos seus colegas, em relação à história, né? Então, dizer para ela que ela fez história sim, aqui na Unirio, e vai morar em muitos dos corações, mas certamente já mora em muitas mentes de todos os alunos que ela auxiliou a formar. Então, um beijo enorme para Bebel, e que nessa nova etapa de vida, ela seja muito feliz e faça a todos na sua volta tão felizes como nos fez. Fala especialmente agora de mim, Bruna Nascimento, obrigada, Bebel, foi um prazer te conhecer na Unirio, um dos presentes que a Unirio me deu, obrigada mesmo. Flávio, por favor. O Vandélia chegou, mas eu queria manifestar o agradecimento também da Escola de Arqueologia, eu acho que a gente caminha junto já há 500 anos, frequenta a Unirio desde 89, eu acho, 88, e a Bebelia sempre foi a referência e me atrevo a dizer que uma das formaturas da Arqueologia mais emocionante teve a Isabel como homenageada de uma coisa excepcional e alguém hoje também ocupa um espaço muito bacana em função disso. Queria deixar aqui também os nossos mais sinceros como aluno e como amigo do centro. Obrigado. Eu acho que é 659. Valéria, está com o microfone aberto. Professora Valéria? Obrigada. Flávio, muito obrigada aí pela declaração. Estou vendo também o pessoal está escrevendo aqui no chat. professor Ivan, por favor, tenha a palavra. Professora Bruna, eu não sabia dessa perda da professora Isabel, só reiterar o que já foi dito, a excelência do trabalho da professora Isabel para o CCH, para o NURIO. E eu estou me lembrando aqui agora, a professora Helena Uzeda está presente, a turma dela se formou em 1996 porque a Isabel deu aula para eles, porque era uma disciplina que faltava, quer dizer, só ressaltar esse comprometimento, essa excelência desse trabalho dela nessas décadas todas para a UNIRIO. Parabéns ao departamento por essa profissional que é a professora Isabel. Muito obrigada, professor Ivan, professor Vanderlei. Bom, então, fala para mim. Não, não, obrigada, professor Flávio, transmitindo as palavras da professora Isabel, certamente a gente vai enviar também a nossa ata com essa nossa singela homenagem a tudo que ela significou na nossa universidade para muitos de nós. Vanderlei, eu estava no ponto 4, quando eu acho que tu caiu, porque eu precisava de uma relatoria do concurso, aprovação do resultado final de vocês. Então, só rapidamente. Posso? Claro. Obrigada. É muito rápido, o concurso foi bastante disputado, a gente teve cerca de 100 candidaturas inscritas, inscrições, compareceram 60 candidatos para a prova escrita, e deles, não, perdão, 30, e deles oito passaram para a prova final, para a prova de aula. E hoje o concurso terminou, foi aprovada a professora Mariana Varenga, que se tudo correr bem, para 2022.2, nós já teremos com metodologia do ensino de história atuando junto da gente. ao mesmo tempo que a gente tem, assim, essa, eu não diria tristeza no sentido que é um ciclo que se fecha, a professora Isabel vai continuar com a gente na pós, a professora Isabel é uma pessoa realmente muito dedicada, vai fazer uma falta enorme, mas, ao mesmo tempo, nesse mesmo dia, a gente tem também a presença nova, né, que vai chegar aqui, tudo dando certo, a professora Mariana, agora depende da burocracia, mas, professora Mariana Alvarenga, né, vamos ter duas Marianas no nosso departamento agora. Perfeito, professor Vanderlei, muito obrigada, passo agora, então, aos conselheiros a aprovação do item 4 da nossa pauta, por favor, no chat, quarto ponto. Enquanto a votação acontece aqui, aproveito para ler o nosso item 5, apreciação da proposta de criação do núcleo Profilo, mestrado profissional em filosofia em rede, Profilo, Unirio e Universidade Federal do Paraná, UFR. A relatoria, então, fica por conta do departamento de filosofia, professora Valéria, por favor. Olá, colegas, boa tarde, eu vou ficar com a câmera fechada, porque eu precisei sair do computador, estou no celular, e aqui o sinal está ruim, porque chegou o técnico aqui para conseguir, dá uma geral aqui nas impressoras, peço desculpas, A proposta que a gente traz aqui para a aprovação é da criação do núcleo Unirio do mestrado profissional em filosofia em rede, o Profilo, que já funciona, e houve agora a abertura de edital, de adesão, e nós estamos justamente, nós estamos justamente propondo a criação desse núcleo. O núcleo ele é formado por doze professores, dez, efetivos, dez, tem um nome próprio, dois, ai, Marcelo, me ajuda aí. Permanente, dez permanentes. Dez permanentes, que eu estou sem documento para ler, entendeu? Dez permanentes e dois não permanentes, é um núcleo interinstitucional, nós somos desses doze nós temos três colegas de fora, um da Federal Rural, um do Cefete Rio, e a Joana do CP2, Colégio P de Segundo, né? Então, é um núcleo interinstitucional, a gente conseguiu montar esse núcleo com algumas das instituições públicas do Rio de Janeiro, que tem a licenciatura, né? A parte considerável do grupo docente é do núcleo de sustentação do GT Filosofar e Ensinar Filosofar do Dampof, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, né? Uma parte também, há colegas que já atuam no programa de de Pós-Graduação em Filosofia e Ensino do Cefete RJ, né? Vários de nós coordenamos PIBID e também o Francisco, ele coordena ainda, ele coordenou o PIBID e atualmente coordena a residência pedagógica na UFR na Rural, né? Temos a produção na área, né? A participação em projetos de extensão ligados ao ensino de filosofia. O que eu tenho para dizer também é que esse, a criação desse núcleo estava no PDI anterior e também foi indicado nesse PDU cuja vigência termina em 2024, né? E faz parte, vai ao encontro, né? De políticas nacionais de formação de quadro docente qualificado para a licenciatura em filosofia. Em relação às salas, né? A coordenação, a secretaria vai funcionar junto à sala do, na sala do departamento de filosofia da Unirio e nós temos a sala 304, né? Que é para as atividades da faculdade de filosofia, então as aulas acontecerão lá quando elas forem presenciais. Nesse sentido, nós não percebemos nenhum empecilho, nenhum impedimento para aprovação desse núcleo, né? Que contará também com as, com as, com todo o suporte de estrutura do CFET, RJ, do CP2, né? São Cristóvão e da Rural também, né? Então nós temos, já que é uma, um núcleo interinstitucional desse mestrado profissional em rede. Gostaria de saber se Marcelo ou Écio teriam alguma coisa a mais para acrescentar, eu agradeço vocês terem escutado, assim, eu tinha preparado um texto, mas eu não estou no computador falando de memória, né? Quem sabe faz ao vivo, né, professora? Acho que ficou claro para os conselheiros do que se trata, professor Marcelo, se tiver alguma contribuição, professor Écio, a palavra está com vocês. Obrigada, gente. É, por mim, não, acho que foi bem completa a fala da Valéria, e se tiver alguma dúvida a gente pode tentar responder. Isso mesmo, obrigado, Valéria. Perfeito, professor Marcelo, professor Écio, se algum conselheiro tiver algum questionamento, alguma pergunta, por favor. E o Ivan já abre a nossa votação com todo o mérito, então, encaminhando a votação para o item 5, aproveito para parabenizar a Escola de Filosofia, o Departamento de Filosofia por essa vitória que é, sim, uma ponte interinstitucional que certamente vai render bons frutos para todos nós. Então, parabéns a vocês, enquanto o pessoal vota no item 5. Obrigada, professora Valéria, pela relatoria. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Pessoal, eu vou sair agora que eu preciso dar atenção ao técnico. Muito obrigada eu mesmo, muito obrigada eu mesmo, até mais, tchau, tchau. Obrigada, professora, obrigada. Bom, então, ponto 6 da nossa pauta, plano de retomada, programa de pós-graduação do CCH, que já sei que tem vários coordenadores da pós aqui, caso queiram utilizar da palavra, ela está aberta nesse momento, porque a pós, como já foi mencionado aqui, está com um processo de pensar e planejar essa retomada um pouco mais célebre, eu diria, para dizer o mínimo, em relação à graduação. Professora Helena, por favor. Bom, boa tarde a todas, todas e todas, eu vou ser bem breve, nós tivemos uma reunião com a decania, com o professor Newton, porque como não vinha nenhuma determinação superior, e os alunos estavam muito aflitos, nós tínhamos vários alunos de fora do Rio, eles queriam saber se teriam que mudar para cá ou não, né, e aí o professor Newton aconselhou, cada um fez o seu plano de retomada, né, o nosso programa de pós-graduação museologia e patrimônio, que tem mestrado e doutorado, utiliza muito as salas do subsolo do CCH, para as aulas práticas, inclusive, do professor Ivan e as minhas também, então, considerando que o governo pede uma retomada presencial, desde que se sigam os protocolos de segurança sanitária, não tem como a Unirio, o Prédio CCH, fornecer tais condições para que a gente retome presencialmente, né, com afastamento de alunos, de um metro e meio, toda aquela situação. Então, nós propusemos, quer dizer, no meu caso, né, o programa de pós-graduação museologia e patrimônio, é um ensino híbrido onde as aulas serão preferencialmente remotas, inclusive por questões desses alunos que entraram no processo seletivo de 2022 e que eles não teriam condição de, em tão pouco tempo, né, porque a coisa não foi planejada, então, eles teriam que ter sido informados em dezembro que eles teriam que estar aqui para eles poderem mudar, alugar apartamento, todo esse processo. Então, eu não vou poder forçá-los, né, dentro dessa situação e também nós temos 70% do corpo docente com mais de 60 anos, então, muitos não estão se sentindo à vontade para dar aulas, principalmente no prédio CCH, a gente sabe que nós temos várias salas cujas janelas não se abrem, né, sem ar-condicionado, então, nós decidimos assim. E a parte presencial seriam os eventos, nós vamos fazer agora um evento de abertura no MAST, com poucas presenças, alguns professores estarão presentes, outros darão aula, será transmitido pelo YouTube do programa, e as orientações poderão ser feitas presencialmente, palestras, alguns eventos, mas as disciplinas, principalmente as disciplinas que têm esses alunos da turma de 2021 e da turma de 2022, e grande parte está fora do Rio de Janeiro, nós vamos optar em respeito aos alunos, aos professores de mais de 60 anos, começar esse semestre, a intenção é ir até o final, mas a gente não sabe, se vier alguma determinação superior, com alguma sanção clara aos gestores, eu não vou querer ver nenhum gestor sendo preso, pela decisão que a gente está tomando agora, e a gente reúne de novo e recalcula, ver o que a gente vai fazer, mas esse é o nosso plano de retomada. Perfeito, professora Helena, muito obrigada pelos esclarecimentos, eu acredito que a professora Cláudia Beltrão também tenha alguma contribuição para o nosso colegiado, de um melhor entendimento acerca das definições das pós do nosso centro, por favor, professora Cláudia. obrigada, até peço depois que Marcos complete o que eu esqueci, tá, o nosso caso, enfim, eu reitero todas as palavras da Helena, obviamente, nós discutimos bastante isso, e temos o apoio também da própria GPI, nesse sentido, da própria pró-reitor, sabendo da situação especialmente grave do CCH, mas ainda, queria também ressaltar que a pós-graduação ela tem características distintas, obviamente, cada curso tem as suas características, o nosso, por exemplo, nesse semestre próximo, terá duas disciplinas, uma delas é junto com a Sapienza em Roma, ou seja, ela precisa ser remota para acontecer e a própria CAPES abre esse espaço e estimula esse tipo de atividade, né, as atividades presenciais podem ocorrer, perdão, as atividades práticas, né, elas são diferentes, elas ocorrem de diversas naturezas, com diversas naturezas, ontem me preocupou muito porque um dos conselheiros disse que a pós tinha disciplinas teóricas com 10 alunos, não é o caso de todas, o PPGH, as disciplinas teóricas tem 50, às vezes, quer dizer, 50 é raro, mas 35, 26, são disciplinas grandes, mas também enviei para o Marquinhos Miranda, já enviamos, e para a direção da escola, Bel chegou, olha que bonita está aí, Bel, a gente estava falando de ainda agora, você perdeu, tá? Depois a gente faz o reprise. Não, desculpa, Cláudia, olha só, gente, boa tarde, eu estou fora do Rio e a Mariana que ia me substituir para falar do concurso porque ela é a presidente do concurso. Sem problemas, Bebel, o professor Wanderlei fez a relatoria lindamente, mas eu acho que o mais lindo foi realmente a nossa homenagem a ti, que vai ficar gravada, nós vamos encaminhá-la também, agradecendo aí por toda a tua carreira, todas as pessoas que tu tocou, educou e transformou. Nossa, muito obrigada. Muito obrigada, Bruno, e a todos vocês, nossa, uma gentileza, eu só fiz o que deveria fazer uma professora, muito obrigada. O Wanderlei relatou, não é? Relatou sim, relatou sim, já foi atorada. Boa vida, professora. Hã? Que boa vida, hein, professora. Boa vida? Então vai ficar melhor quando se aponta eu fui sua aluna, eu fui sua aluna e tenho 53 anos de magistério. É, vocês não perdem a oportunidade, Helena já me entregou outro dia, agora vocês. Gente, um beijo, não quero atrapalhar a reunião. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo grande. Muito obrigada. Um beijo grande. Tchau. Beijo, Gabriel. Retomando, professora Cláudia, por favor. Pois é, vou ter que pensar aqui o que eu falei. Mas foi legal ela aparecer, não é? Enfim, então, como eu dizia, entreguei uma lista, não é? Que como a gente combinava o que a gente falou para as coisas e Vanderlei está aqui também para a escola, não é? De uma situação muito mais grave, a meu ver, até, dos programas, que é o péssimo estado até mesmo da sala em que funciona a secretaria do PPGH, da Prof. História e do Departamento de História juntos. A quantidade de cupim, a quantidade de parede estufada, o mofo por todos os lados, ou seja, solicitando também, isso vai chegar à tecania, obviamente, né? solicitando também que seja solicitada fortemente à reitoria, enfim, aos órgãos competentes, às instâncias competentes, uma vistoria técnica no prédio Padre José de Anchieta, que é grave, é muito grave. Está tudo com cupim, a água está entrando, tem que ver aqueles telhados, a parte de baixo está insuportável, janelas, bom, acho que vocês, todo mundo aqui consegue imaginar, a situação, então, está muito complicada. E aí também... Permita uma parte, Cláudia? Sim, claro, só para dizer, a gente não tem condições de manter a secretaria ali funcionando, a verdade é essa, não tem como, a minha sala da direção da escola, a gente precisa deixar um balde por causa da chuva. O balde é pré-pandemia. Sim, mas isso está bem. 216, na sala do Númen, está tudo vazando, a água está caindo. Aproveito, professora, para tocar nesse ponto especial, a decania já encaminhou, o professor Vanderlei estava comigo, presente, a professora Morena, que está aqui, e a professora Ivã, nós fizemos uma expedição no CCH como um todo, incluindo o padre José de Anchieta, nos deparamos com várias questões, como a senhora já apontou, e a decania já encaminhou aos órgãos competentes, solicitando aí manutenção, solicitando a vinda do pessoal da engenharia para avaliação, sobretudo, do padre José de Anchieta, e nos demais, a adequação aos espaços, minimamente. Só para eu completar, não é o pessoal da engenharia que tem que vir, é uma vistoria técnica. É uma vistoria técnica externa. Sim, externa, especializada, com desinfestação, com descubinização, porque isso está muito grave, porque por mais que a gente queira, eu, por exemplo, não posso ficar ali dentro, não posso nem quero, e isso é a coisa mais grave que a gente tem que ver e sempre mostrar para a reitoria que o CCH está numa situação diferente, é diferente de outros centros que estão em melhor situação. não é? Claro. Acredito que o CLA também compartilha conosco essa situação. É, eu, como é que está o prédio do CCH, propriamente dito, o prédio das aulas, mas, no sábado passado, meu filho fez um concurso, houve um concurso da Petrobras, não só ele, como outras pessoas, ele teve um ataque de alergia lá dentro, e ele me escreveu, porque ele estudou lá, fez a graduação, fez um mestrado lá com a gente, há pouco tempo atrás, terminou o mestrado há pouco tempo atrás, e ele me escreveu dizendo o que é isso, o que está acontecendo, que coisa horrível, enfim, foi muito, muito chato, porque aí fica até para fora, que fizeram o concurso da Petrobras usando aquele prédio. Obviamente, é horrível, banheiro sem funcionar, essa coisa toda. Enfim, seria isso, mas eu sei que assim, eu estou a cabo... Eu queria completar, só a fala da Cláudia. Não, só ia falar das disciplinas, que está tudo certo. E nossos alunos estão tudo bem, está tudo certinho. Obrigada, professora. Não estou atropelando Mônica, nem Morena, que são as pessoas que... Eu acredito que sim, professora. A professora Mônica já tinha lembrado. Não, mas eu tinha pedido para ele complementar. Ainda no PPGH. Duas coisas que eu acho que são muito importantes de pontuar aqui, até para os colegas que eventualmente não trabalham na pós-graduação. Nós temos na pós-graduação amarras de calendário que não são nossas. Por exemplo, nós temos um momento em que as bolsas viram. E esse calendário, da Capes... Então, nós não podemos ficar prorrogando as nossas retomadas indefinidamente, sob pena de, em algum momento, uma bolsa ficar vaga e sumir na nuvem. Então, primeiro, é isso. Nós temos regras diferentes da graduação e nós temos que seguir o calendário da Capes. Isso é uma coisa importante. Segundo, que eu acho que é uma questão também muito importante, é a gente demonstrar minimamente respeito aos nossos alunos da Unirio e, em especial, os alunos de outros programas que nos procuram. nós não podemos deixar essas pessoas no ar em algum momento do mês de março dizer que, dez dias depois, nós vamos começar com atividade presencial na URCA e essa pessoa está em outro lugar do país. Então, isso é uma questão para nós muito importante de seguir, sem contar tudo isso que a Cláudia fez, que todos nós conhecemos. Isso sempre foi assim, dois anos que não se fez absolutamente nada na universidade. e, além, a Cláudia falou da disciplina com a Itália, isso é lobby do pessoal de Estudada Antiga, mas nós temos uma outra disciplina que está sendo ofertada em parceria com o programa da URCA, que foi viabilizada pela possibilidade remota. Então, por isso, nós estamos optando, sim, por manter pelo menos o próximo período remotamente. É isso, gente. Perfeito, professor. Obrigado, Mônica. Obrigada, Mônica. Obrigada, professor Marcos, pelas contribuições. Professora Mônica Peregrino, por favor. Não, é rápido. Eu não vou ainda dar notícias sobre os encaminhamentos do meu programa. Nós fizemos um plano para retorno em janeiro, em dezembro, mas, obviamente, o plano para retorno de janeiro em fevereiro não se executou porque a universidade fechou de novo. E nós vamos rediscutir, estamos rediscutindo e, principalmente, a partir de hoje, vamos retomar um plano que eu acredito que vai ser híbrido também, sem dúvida absolutamente nenhuma. Nós tivemos ganhos com essa forma remota em termos de bancas, de disciplinas dadas com outros programas, em termos de ação e disciplinas dadas por professores, visitantes, estrangeiros que fizeram conexão com vários núcleos e centros. e, por exemplo, eu acredito que, sim, alguma coisa vai se manter, mas, ao mesmo tempo, eu não sei como é que é isso, nós já tínhamos acenado nas reuniões do programa com a necessidade de termos, pelo menos, alguns encontros presenciais. Isso é uma questão, talvez, de agregação das turmas do nosso programa, é um problema grande, mas nós vamos discutir isso novamente, nós vamos retomar essa discussão a partir de hoje. De qualquer maneira, eu gostaria de lembrar a todos e gostaria de deixar registrado na ata dessa reunião, que qualquer retorno híbrido necessita de apoio técnico. Isso é absolutamente fundamental. Nós não podemos chegar para os nossos professores ou para nós mesmo e dizermos, bom, para quem estiver presente, você dá aula, para quem não puder estar presente, você, então, grava. É necessário que a gente tenha apoio para isso. A gente tem equipamento dos programas, acho que no CCH alguns programas têm, como é que é o nome daquilo, gente? Esqueci. Enfim, é um equipamento que conecta a nossa sala com a sala de outro programa ou de outro lugar, eu esqueci agora o nome, nós também pediríamos técnicos para que eles nos auxiliem em termos de gravação de aulas, apoio técnico efetivo, porque o trabalho do professor não é o de se virar nos 11 para conseguir gravar e transmitir aula, a universidade deve ter, deve ter elementos e suporte para isso. Uma outra coisa que eu queria deixar registrada é a necessidade que nós já fizemos, mas nós fizemos em dezembro e eu acho que todos nós deveríamos fazer, a partir das nossas instalações, solicitação de manutenção de luz, limpeza dos filtros de ar-condicionado, limpeza efetiva, nós estamos com problema de contaminação por pombo no ar-condicionado, de umas salas de pesquisa que nós operamos ali com o Padre Enxieta, que é aquele prédio em frente, luz ar-condicionado, ventiladores, aberturas de janela em salas de pesquisa no prédio do Padre Enxieta, então acho que a gente deveria se organizar, inclusive, nos programas de pós-graduação, eu falo por isso, porque eu estou aqui como coordenadora de um programa, para que nós possamos conseguir garantir essa infraestrutura necessária, que não é só feita de luz, telefone, cabo, cabeamento de internet, em parte nós estávamos com o cabeamento também danificado na sala do programa, mas também de técnicos que possam dar suporte para esse exercício das aulas de remoto, tecnologia é ótima, mas a gente tem que ter suporte para isso, não dá para fazer faça fácil nesse caso, não é porque, senão fica difícil, era isso que eu queria deixar de registrado, obrigada. Perfeito, professora Mônica, muito obrigada, ao final vou fazer um resumo da apresentação de todos vocês e das solicitações, também acredito que agora a professora Morena. Muito obrigada, Bruna, eu peço desculpas porque eu estou com problemas hoje na minha câmera, ela não vai poder ficar aberta, eu sei que não é esse o ponto de pauta, mas as condições de infraestrutura, ainda que a gente, as docentes, elas tenham se remetido à questão da pós-graduação, esse tem sido um problema, a infraestrutura tem sido um problema para a viabilidade do nosso trabalho no CCH, especialmente no prédio Padre Antigrita, né, nós, enquanto escola de serviço social, a gente decidiu por pintar a sala e a gente construiu um projeto de divisórios, que nesse momento, inclusive, a gente ontem conseguiu receber a visita da arquipeta, que vai fazer uma contra-proposta e assim que é aprovada, vai ser conduzida ao seu ponto de pagamento, e a partir desse momento, a gente não sabe se vai ser ou não viabilizada. e, por exemplo, a partir do momento que eu fiz a solicitação de pintura, a gente tem disponibilidade de recursos humanos para a pintura da sala, porém, eu fiz a solicitação antes do, antes da suspensão das atividades presenciais pelo reitor, né, dos meses de janeiro e parte de fevereiro, e assim que retornaram as atividades presenciais, eu fui entrar em contato novamente para viabilizar a pintura, e todos os recursos humanos estavam alocados no prédio da biologia. Então, assim, eu estou dando um exemplo porque a Unirio tem uma dificuldade de que é, por exemplo, fluxo de memorandos, de solicitações e de prioridades. A Unirio, infelizmente, ela tem um pouco de cultura de balcão no que diz respeito à infraestrutura. Ou você está próximo de prorreitorias e de setores que viabilizam essas condições de infraestrutura ou você está relegada a uma precariedade e insolubridade. O que é péssimo do ponto de vista de uma gestão institucional. Por isso, que, assim, as condições que a professora Cláudia, que a professora Mônica apresentam, são também as condições que nós vivemos enquanto escola de serviço social. E o que é frustrante, é um desestímulo impacto aí muito na nossa produtividade. Eu penso que a gente tinha que encaminhar daqui uma audiência pública do CCH com a Proplan e com a Proade. Porque, individualmente, as unidades de ensino vão conseguir, de forma muito paulatina, ou algum, ou nenhum resultado. a gente tem que... Minha nossa. A gente tem que pensar isso a partir de todo o centro. E eu acho que uma audiência pública é a possibilidade, inclusive, de uma pressão das diversas unidades de ensino. Professora Cláudia, no caso, as paredes que a gente vai pintar são todas em drywall. Então, eu acredito que não há esse problema. Vai ser... Então, não vai haver esse problema. Infelizmente, vocês estão com a parte de alvenaria das paredes. Não é o nosso caso. Uma das paredes, com certeza, porque ela está completamente oca, dá para seguir o caminho do cupim, ou seja, já está na alvenaria. Gente, isso aí, o prédio, está complicado. Tem que ter uma coisa séria ali. O padre José de Anchieta, desculpa, eu te interromper, Morena. Não, para vocês verem se não tem na alvenaria também. E aí, assim, essa é a minha proposta de encaminhamento. Eu ficaria muito feliz que a gente conseguisse pensar isso enquanto centro. E a gente já enquanto centro também, junto com a Bruna, a gente fez um levantamento dessas condições de infraestrutura. E talvez seja necessário até revisar um pouco desse relatório, sabe, Bruna? Porque, pelo visto, as condições de infraestrutura se agravaram ainda mais. O ideal é que a gente pudesse pensar até presencialmente essa audiência. Perfeito, Morena, perfeito. Como eu falei, vou dar a fala para todos os conselheiros que estão levantando a mão e retomam ao final, tá? Mas, com certeza, já está tudo aqui anotado. Por favor, professora Mariana. Oi, boa tarde para todo mundo. Assim como os outros programas, o colegiado do PPGA que também se reuniu para discutir sobre o retorno presencial das atividades. E, assim como os outros programas, 50% dos nossos alunos são de fora do estado do Rio, todos com vínculo empregatício, o que acarretaria uma grande dificuldade para morar no Rio de uma maneira tão repentina. sem falar nas condições da sala, do programa que fica no subsolo do CCH, eu estive lá essa semana. A sala em si, ela está bem cuidada, vamos dizer assim, porque o pessoal da limpeza, eles têm se esforçado muito ali, a gente percebe assim, porque a sala está em perfeitas condições de limpeza, mas a sala do programa, ela tinha acabado de ser reformada com o recurso da FAPERG, ela tinha sido toda pintada, dois aparelhos de ar-condicionados novos, mobiliário novo, reforma no banheiro, e a parede que dá para o lado de fora, para o estacionamento, ela está toda mofada de novo, toda infiltrada, então, tudo que foi feito foi perdido, infelizmente. é uma sala que não tem nenhum tipo de ventilação, as funcionárias deixam a porta aberta, só que o cheiro de mofo que está ali dentro é insuportável, você não consegue ficar ali por meia hora sequer. Então, diante de todas essas condições, o colegiado do programa está registrado em ata e entende de que hoje a retomada das atividades letivas, elas só são possíveis a partir de condições de infraestrutura, principalmente, sanitárias adequadas para o retorno. Caso contrário, o colegiado é a favor da gente fazer o 2022.1 ainda de forma remota, as aulas de forma remota e um retorno gradual de outras atividades, como de orientação, reuniões ocasionais, isso a partir de um plano de retomada, que eu acho que tem que ser discutido por toda a comunidade, enfim, é só para deixar registrado aqui a posição do PPGARC. Só isso, Bruno. Obrigada, professora Mariana, professor Flávio. Boa tarde, novamente, eu estou substituindo aqui a professora Suzana, do Prof. História, e nós temos uma peculiaridade do Prof. História, nós somos um programa em rede nacional, e a coordenação nacional tem enfatizado muito a necessidade em nível nacional do retorno às aulas presenciais. Então, a gente está voltando para o presencial esse semestre, a menos que algum professor se declare de alguma forma impedido. e esse nosso retorno presencial ele só deixa mais... Desculpa, está tocando o telefone aqui? Desculpa. Esse retorno presencial torna só mais urgente que a gente reflita sobre as condições sanitárias e instalações do nosso CCH. Eu acho, complementando aqui, apoiando algumas sugestões que foram feitas anteriormente, eu acho que nos últimos muitos anos nós trabalhamos de forma muito isolada, cada um no seu departamento, no seu programa, equipando as suas salas através de projetos e, com isso, a instituição, me parece, se desresponsabilizou na manutenção geral. Então, essa ideia de uma audiência pública, eu acho que é uma ótima ideia para a gente cobrar da reitoria que ela se responsabilize pelas instalações gerais. Não é possível que cada um de nós, através de projetos, equipe as suas salas para depois esse investimento ser perdido, porque as condições gerais são adversas. Eu me lembrei aqui do filho da Cláudia Peltrão, que foi nosso aluno, e ele ficou meio que impressionado com as condições de hoje, mas eu quero lembrar que as condições da época dele já eram muito ruins também. Os banheiros do CCH são ruins há muitos anos, em particular o banheiro do auditório, onde a gente muitas vezes traz convidados, aquilo ali é uma coisa inominável. Então, acho que a gente tem que inverter a lógica, a gente não pode mais trabalhar simplesmente com projetos, cada um investindo nas suas salas, mas a gente tem que responsabilizar a reitoria pela... Tem que responsabilizar a reitoria pela manutenção geral das instalações, nos banheiros principalmente. Obrigado. Muito obrigada, professor Flávio, professora Mônica. Eu vou ser muito rápida porque eu tenho que sair daqui a pouco, como eu já disse, eu tenho uma reunião de colegiado que eu preciso coordenar daqui a alguns minutos, mas eu não quero sair daqui sem agradecer e sem deixar aqui a minha declaração de que o CCH tem sido um parceiro absolutamente fundamental nesse momento para nós. foi durante toda a pandemia, inclusive mediando possibilidades de melhorar ou de resolver, quem sabe, junto às pró-reitorias. O problema, um outro problema gravíssimo que nós temos nos programas que é a falta de trabalhadores, de técnicos e secretários e que agora tem sido interlocução fundamental aos programas desse centro para se debater o retorno remoto. Então, eu queria deixar aqui o meu agradecimento e o meu reconhecimento a essa gestão do CCH que tem sido absolutamente fundamental. Concordo que a gente tem que fazer mesmo uma... chamar uma reunião conjunta e isso também já tinha sido debatido nas reuniões que nós temos tido das pós-graduações aqui dentro desse centro. Então, eu só queria deixar isso declarado porque realmente o apoio de vocês tem sido absolutamente fundamental e se alguém tem tentado romper com essa forma quase que feudal de trabalho da Unirio, eu acho que esse centro tem sido. Então, obrigada, gente, eu vou embora, desculpa, porque... Obrigada a eu, professora Mônica, muito obrigada pelo reconhecimento do trabalho que tem sido árduo. Muito obrigada, obrigada mesmo. Obrigada. Agora, professora Nancy. Bruna, eu peço desculpas que eu não vou poder ligar minha câmera, eu também estou com problemas de vídeo, mas eu estou querendo falar apenas para registrar que o professor Marcos Miranda, que teve um papel importante nesse posicionamento dos programas de pós-graduação do CCH, ele não pôde estar hoje aqui presente, porque ele está numa banca de doutorado, inclusive de uma colega nossa, que é a professora Beatriz Decur, ela está se doutorando hoje, então ele está na banca e não pôde estar aqui presente, porque certamente ele teria enfatizado, como é do caráter do Marcos, todas essas dificuldades que os outros coordenadores de pós-graduação estão relatando e a decisão mais ou menos unânime dos programas de pós de, pelo menos nesse primeiro momento, continuarmos no remoto com algumas poucas atividades presenciais. que é um plano de retomada que, claro, está aberto a futuras mudanças em função, como a Helena falou, em função de novas normativas que venham a ser promulgadas, mas que nesse momento parece que é a decisão mais sensata para todos nós, como a Mariana comentou, a professora Cláudia, a professora Mônica também. Então, eu queria só registrar isso, que estou substituindo aqui o professor Marcos e que ele não pôde estar por uma justa razão. Está certo? Um abraço a todos. Obrigada, professora Nancy. Professor Flávio, tinha levantado a mão? Não, eu tinha levantado a mão, mas era um outro assunto a partir da fala da professora Mônica, até eu acho que não é o momento para falar sobre terceirizados. Não sei se é adequado falar agora ou não. Podemos, sim. Já vou abrir para assuntos gerais, aí a gente a gente conversa sobre isso, professor. Só para finalizar esse nosso item 6 de pauta, eu acho que é uma pena que a nossa colega professora Ludmila Guimarães tenha saído da reunião, mas eu gostaria de deixar bem claro aqui que em nenhum momento a gestão atual do CCH se configura como uma gestão burocrática. A gestão do CCH conta com nove diretores, muitos dos quais estão aqui presentes e não me deixariam mentir que nós fomos várias vezes ao CCH, fizemos checklist das necessidades, encaminhamos, como disse a professora Morena, as solicitações de manutenção, de envio de equipes, o atual decano professor Newton fez a mesma coisa diversas vezes, com a porta da museologia, com a porta da Bíblia, com tantas situações de completo descaso, só que há um limite entre uma boa gestão harmônica, democrática, que conte com todas as possibilidades de participação, de direções, de coordenações, de chefias de departamento, de coordenações de pós-graduação e a verba. Verba. O que a gente recebe de resposta é que nós não temos material para fazer a pintura? Eu compro, não temos pessoas, né, professora Morena, eu estava aqui recuperando as solicitações da decania, todas anteriores ao mês de dezembro, a última solicitação que eu tenho, daí, como diretora, dia 15 de dezembro, nenhuma resposta até agora em relação às questões que a gente encontrou na escola de biblioteconomia, no programa de pós-graduação de biblioteconomia, e nas salas de aula utilizadas por todos nós. Então, eu gostaria de deixar isso claro, que a atual gestão está distante de uma gestão burocrática e descompromissada e descomprometida com esta universidade, sobretudo com as pessoas que fazem dessa universidade a Unirio. A Unirio tem diversos problemas de gestão, eu acho que foi o professor Flávio e o professor Marcos Sanches, que lembraram que isso já vem desde a época da FEFIEG, da FEFERG, então, essa mania descentralizada que não funciona para o que somos hoje e que precisa ser revista e que precisa ser tomada por todos nós no sentido de viabilizar uma melhoria da instituição enquanto unidade. Então, nesse momento, não acho adequado o uso de uma retórica agressiva, porque a retórica agressiva pode contaminar o discurso e quando o discurso é contaminado pode gerar o que a gente está vendo hoje acontecer ao vivo e a cores na TV diversos conflitos que poderiam ser evitados se nós tivéssemos uma retórica desarmada e favorável à busca do consenso. O dissenso é do processo democrático, a briga é uma escolha. Então, era isso que eu queria dizer em relação ao ponto 6, tudo que vocês pontuaram. Professora Morena, vou encaminhar a sugestão da audiência pública ao professor Newton, faço coro com alguns colegas que aqui colocaram que gostariam que isso acontecesse, porque sim, todas as solicitações foram encaminhadas por esta decania às instâncias superiores, aos órgãos competentes. então nós vamos certamente levar em consideração a tua sugestão, professora Morena, dessa audiência que eu acho que se faz necessário. É um pouco egoísta dizer que o CCH está numa situação diferenciada e pior que os demais centros, o CLA é nosso vizinho e eu ouso dizer para vocês que sim, está numa situação mais precária do que a nossa e alguém pode dizer isso é possível? É possível, é só a gente dar uma olhada em como está o CLA. Então, de fato, o professor Flávio mencionou da responsabilidade da reitoria, da gestão atual, que ainda tem mais um ano de gestão, de dar conta da infraestrutura da nossa universidade e que a nossa universidade é composta por todos esses centros. Então, deixo aqui registrado, não somos uma gestão burocrática e quando eu digo nós não somos, eu estou incluindo a todos e todas, porque o professor Newton não é a gestão, nós somos. Professor Ivan, por favor. Obrigado, professora Bruna. Não, eu fui muito contemplado com a sua fala, exatamente isso que eu queria reiterar. A gente tem um problema sério de centralização dos recursos. Os centros não têm autonomia nenhuma, muito menos financeira. Então, a gente não tem como, a gente só pode pedir, só nos resta pedir e eles não atendem. Então, é uma questão de administração central. E a gente lembrando o quanto as universidades já foram cortadas em recurso com esse desgoverno que está aí. Então, é isso, não tem como a gente fazer sem recursos. Eu queria, eu lembrei, me lembrei muito, professora Bruna, daqueles carros velhos que estavam lá no estacionamento do CCH. Eu levei dois anos pedindo, dois anos pedindo para retirarem. Não foi retirado. Depois veio o Léo, continuou pedindo, não foi retirado. O professor Newton me falou que agora parece que vão tomar alguma providência. Então, deve ter levado pelo menos uns seis anos para poder resolver a retirada de automóveis velhos que estavam ocupando o espaço do estacionamento. Então, a questão é exatamente isso. É uma questão de administração central. É uma questão de centralização de recursos. As responsabilidades são passadas para os centros, mas a gestão de recursos, não. As decisões não são. É só isso. Muito obrigado, professora Bruna. Eu que agradeço, professor Ivan, pelas palavras, pelo reconhecimento também de alguém que fez tanto por nós e posso dizer de público, que fez muito, como diria meu pai lá do Rio Grande do Sul, complementando com o seu próprio chapéu, porque, de fato, a gente fica com pires na mão para a gestão central pedindo qualquer coisa. Pode ser desde o papel higiênico até uma descopinização. Então, muito obrigada, professor Ivan. em relação aos carros, o Flávio colocou aqui que será criado um GT, mas muitos já foram retirados, tá, Flávio? Para a nossa alegria, estive lá semana passada e já consigo vislumbrar, assim, um espaço maior para o nosso estacionamento. Então, de fato, foi um processo longo, demorado, dolorido. Ironia, Flávio. Eu achei que já tinha que ter criado um GT mesmo para despachar aquilo lá. mas o Newton conseguiu uma comissão de desfazimento, não sei o quê, e aí todo o processo está sendo feito, todos estão saindo realmente de lá, mas ainda faltam alguns, professor Ivan, isso só para corroborar a sua fala do quanto a gente pede, não consegue e empaca em algumas questões que a própria gestão central não consegue ordenar, né? Então, é isso. Professor Marcos Sanches, por favor. Obrigada, professor Ivan. Obrigada. Está sem som. Está sem som, professor Marcos. Desculpa, eu sou do tempo do giz de bastão. Calma, gente. Calma. Olha, só para fazer duas referências. Primeiro, eu faço por essa ideia da audiência pública, da gente pedir uma audiência e irmos todos no parque, sei lá, ou faz no auditório, isso aí a gente resolve depois. porque existe uma centralização orçamentária, os centros só têm os ônus, não têm os ônus. Agora, nem tudo depende de dinheiro, gente. Eu quero relatar, não vou falar em nomes, claro, acho que o decano ainda era o Ivan. Eu, um dia, de manhã cedo, no estacionamento do CCH, encontrei com uma pessoa que hoje ocupa uma das mais altas, uma alta cadeira da universidade, e perguntei a ele sobre o ferro velho. E ele me disse que não tinha recurso. Não ocupava uma cadeira tão alta, mas já ocupava uma alta. E eu disse a ele que se ele quisesse me dar o CD de alguém durante 30 dias, eu fazia o desfazimento de todos os bens. Você sabe que eu já fui gestor em uma opção de lugar da administração pública, inclusive estadual e federal. Você me dá o CD de alguém que está sentado lá por 30 dias que eu faço o desfazimento, você dá baixa no patrimônio, abre a consulta de venda do ferro velho, o ferro velho vai lá e tira. Aí ele ficou rindo, entrou no carro e foi embora. Então, nem tudo, gente. O Flávio já tinha falado isso antes. Flávio, meu colega da história. A gente se acostumou mal de se virar, de ter o pódio de sabão líquido na gaveta, da nossa gaveta, porque nunca teve sabão no banheiro. Isso não é de hoje. Em 1998, eu acompanhei o professor Jorge do Couto, que era o comissário do governo português dos 500 anos de descobrimento. E eu fui, eu acho que eu arranjei um banheiro, não sei onde foi, foi na decania, porque eu fiquei com vergonha de indicar a ele o banheiro do auditório. Em Portugal, o negócio dos 500 anos foi um pouco mais sério que aqui, porque o comissário era subordinado diretamente ao primeiro-ministro. E eu estava acompanhando ele aqui em várias andanças no Rio, eu levei ele à decania. Eu não me lembro mais quem era o decano, para ir ao banheiro. porque eu não tive coragem de indicar o banheiro do auditório. Em 1998, nós nos acostumamos com isso, a dar o nosso jeitinho, a levar a caneta piloto, a gente comprar na Calunga para dar aula, a levar a extensão, adaptador, para ligar o notebook na sala de aula, porque nunca trocaram uma tomada. A gente se acostumou a isso. E isso não é um problema de orçamento, gente. Trocar tomada não é problema de orçamento. Manutenção do elevador do CLA, a último período antes da pandemia, eu dei aula numa turma da museologia de manhã, no último andar do CLA, eu em 15 semanas de aula, eu subi as escadas umas 12, porque o elevador não estava funcionando. Tem uma esteira aqui do lado que de vez em quando eu tomo vergonha e faço algum exercício, porque senão vai ficar complicado. Então, eu acho que eu queria fazer cor a ideia de a gente pedir uma audiência e conversar. E dizer isso claramente. Será que tudo é problema de orçamento? Que é muito cômodo botar tudo na conta do Ministério da Economia, que é uma porcaria, o ministro não sabe formular nada, mas será que tudo é isso, gente? Não sei. Sinceramente, não sei. Eu não sei. Obrigado, gente. Desculpe aí a ênfase. Não, não, em absoluto. Acho que o momento desses informes, pegando o link do nosso último item de pauta, é importante que a gente tenha ênfase no que de fato nos faz falta. Concordo com o senhor. A questão do orçamento é discutível, porque o orçamento vem, a rubrica vem. O que se faz com ela é que a gente tem que também perguntar. professora Regina Abreu, por favor. E aí, depois da fala, durante a fala da professora Regina Abreu, vou terminar as inscrições, se alguém mais quiser falar alguma coisa, se apresentar, para a gente... Oi, boa tarde. Maria Amália estava antes aqui, aí eu estou... Oi, Ivan, tudo bem? Então, ela teve que sair, eu estou pegando o bonde andando aqui, representando o PPGMS. Nós estamos, assim, agora voltando e com a perspectiva de aulas presenciais, quer dizer, enfim, como todas as pós vão fazer o híbrido, mas nós vamos fazer, pensamos em fazer algumas aulas presenciais. E nós temos um problema que é as janelas, porque nossas salas não têm janelas, elas têm um split. Então, nós temos alguma verba da FAPERG e nós pensamos em usá-la para eventualmente abrir as janelas. Mas nós temos que pensar esse caminho, porque mesmo para usar uma verba de projeto, a gente precisa saber se ali é tombado, se pode abrir, como é que faz. E esse setor de engenharia e arquitetura da Unirio, eu nunca soube muito bem como fazer esse caminho. Então, eu só pergunto assim, como seria melhor o encaminhamento dessas demandas específicas, porque para conseguir fazer alguma coisa, a gente precisa realmente, urgentemente, abrir a janela. Então, seria uma demanda mais específica, mas a gente tem que saber como faz. Perfeito, professora. É possível que a senhora encaminhe a solicitação ou mesmo agende uma reunião diretamente com o professor Newton, comigo também, sem problema nenhum, para que a gente possa ver qual o encaminhamento mais adequado. De fato, vai precisar chamar o nosso setor de engenharia para resolver um problema que já é de bastante tempo, né? Então, seria mais interessante que fosse feita uma reunião de vocês, do EPGMS, com a decania para a gente tentar viabilizar isso de maneira mais célebre. Talvez até antes da audiência pública, porque na audiência pública já é importante que vocês saibam o que vocês podem fazer, o que deveria ser feito e o que vocês têm condições de fazer no esquema de guardar o sabonete líquido na gaveta, né? Vocês têm verba, mas o que a universidade pode também contribuir. Tá bom? Tá bom, obrigada. Só pelo e-mail da decania é possível que a senhora agende essa reunião. Ok, obrigada. Eu que agradeço. Bom, colegas, mais ninguém levantou a mão. Então, a gente ainda em formas gerais, embora a professora Ludmilla tenha dito que gostaria que eu falasse sobre a Iene, aparentemente ela tinha uma outra reunião. Então, em relação... Bruna! Oi! Oi! Só muito rapidinho aqui, depois eu me lembrei de um detalhe. Eu não sei se eu cheguei a dizer que a professora Mariana que foi aprovada no concurso é Mariana Amorim o nome dela. Tá. Se não disse... Pra ver estranhar. Tá, perfeito, perfeito, Vanderlei, obrigada. Mariana Amorim o nome da candidata aprovada. Que eu falei um pouquinho rápido. Na primeira vez tu falou. Na primeira vez tu falou sobre o nome dela. Na segunda tu chamou só de Mariana. Eu acho que foi isso. Ah, então tá certo. Então tá bom. Mariana Amorim, beleza. Isso, obrigada, Vanderlei. Então, rapidamente também em relação à IN a solicitação da decania pra que fosse revisto ou reafirmado a autodeclaração reafirmada, perdão, a declaração isso se deve ao fato de que no anexo 3 dessa instrução normativa é, abro aspas agora facultado, né ao técnico, ao docente ao servidor público a emissão de uma declaração dizendo estou ciente que me enquadro numa das 16 possibilidades desta IN mas que sim completei meu esquema vacinal e sim quero voltar mesmo me enquadrando nas 16 possibilidades que o ministério está recomendando que não volte. Então é uma assunção possível através do preenchimento do anexo 3 que muitos professores não preencheram por considerarem que ok, eles estão dizendo pra eu não voltar e eu assumo por conta e risco o meu risco de fato então a decania achou por bem perguntar novamente se os que se declararam não aptos reafirmam essa condição tendo em vista que o cenário epidemiológico teve uma alteração sim, né por um momento foi bastante substancial feliz e esperançosa já passamos por um segundo momento de uma tensão muito grande com a nova variante e agora estamos num outro período então nesse sentido respondendo a questão da nossa convidada professora Ludmila Guimarães na verdade o pedido da decania para que os departamentos encaminhassem uma solicitação que os docentes reafirmassem não é porque a norma não mudou que não há possibilidade de pedido de reafirmação a gente pode solicitar a reafirmação a retificação de norma vigente então não há uma necessidade jurídica de mudança de regra para solicitar a reafirmação ou a ratificação do que foi dito acho que foi nos dada a oportunidade que eu também sei que muitos colegas naquele momento se declararam não aptos mas que agora por motivos outros estão achando melhor voltar ao presencial e querem sim lançar mão num direito que é deles e nesse sentido novamente uma pena a professora não está aqui é um direito de qualquer docente de rever a sua posição nesse sentido para não individualizar nada para não ficar na boca miúda utilizando da burocracia que entrava tanto para muita gente foi interessante a decania jogou interessante então disseminar esse meio para todas as chefias e tratar todos os colegas como iguais todo mundo tem direito de ratificar ou retificar a sua posição de alteração do quadro epidemiológico sobretudo era isso pessoal não sei se eu esclareço mais alguma coisa mais alguma dúvida alguém mais tem algum informe ou assuntos gerais professor Ivan por favor Bruna quanto a resolução então nada nada resolvido nada definido vai haver uma outra reunião no concept para para analisar aquela resolução é isso? aquela minuta isso para analisar na verdade que a gente tem uma proposta que foi encaminhada pela câmara de graduação que versa sobretudo sobre a parte da prograde no plano de retomada remota então seria a revisão como disse o professor Marcos Sanches daqueles parâmetros que foram abertos daquelas exceções que foram abertas num período emergencial se agora essas exceções seriam extintas diante do fato de que não não estamos num período mais emergencial né a normalidade não voltou mas não estamos num período emergencial agora já estamos há dois anos num período remoto sedimentados inclusive nesse nesse modelo de ensino que foi possível com o que a gente tinha diante do que aconteceu então vai ter esse outro concept professor Ivan o que eu posso garantir se é que eu posso garantir alguma coisa é que nós temos aquele aquele despacho já decisório do TRF2 né nos convidando gentilmente para que a gente retorne ao presencial né a despeito de qualquer condição porque para eles qualquer condição é voltem para casa isso possível para a gente voltar ao presencial e em relação a isso nada mudou então sim temos que voltar ao presencial o que o CCH enquanto o centro nas nossas outras reuniões defende é que a gente respeite a Iene enquanto ela estiver vigindo enquanto ela está valendo exatamente professor Vanderlei enquanto ela está valendo a gente retorna todo mundo que está apto presencial e quem não está apto remoto então é isso que o nosso conselho tirou e é o que os representantes do CONCEP estão defendendo professor Flávio por favor muito obrigado professor Flávio então ontem eu até falei alguma coisa lá na reunião no CONCEP mas o o Ângelo entendeu um pouco numa numa resposta do Supremo com relação a esta questão a minha fala foi numa outra direção eu queria só dividir com vocês porque o que eu tenho visto pelo menos eu tenho tido essa percepção é de que Supremo vem reiterar das vezes afirmando esta autonomia não que houve uma né uma negação né ou algo favorável para o Unirio para ignorar essa decisão da justiça mas o que eu estava chamando a atenção é que me parece que o Supremo tem reiterado as vezes dito que as universidades possuem essa autonomia então me parece que a gente fica batendo na tecla desta decisão e a gente fica preso a gente fica refém não sei eu não tenho embasamento jurídico algum é só uma percepção de que isso já seria a coisa superada o que não quer dizer que a gente vai abrir mão em absoluto de buscar o retorno todos nós estamos malucos aqui né eu que o digo então é que a gente consiga criar algumas coisas né mas não com a faca no pescoço a qualquer preço era só essa a colocação obrigado obrigada professor Flávio com certeza a faca no pescoço dificulta sempre tudo né professor Marcos está sem som só para completar a fala do Flávio eu tenho tentado acompanhar essas pendendas judiciais eu não conheço nenhuma decisão judicial que tenha revogado a decisão liminar do TRF2 que determinava o retorno judiciário o que o Supremo está fazendo desde 2020 é reconhecer autonomias numa república federativa de estados municípios e agora da universidade nós o Supremo já formou maioria para que de que as universidades poderão aí a decisão vai lá para o nosso conselho vai acabar ter 10 horas reunião para chegar a um acordo poderão exigir o passaporte vacinal mas o julgamento não acabou ele foi suspenso e pela regra de tribunal até o final do julgamento qualquer juiz pode mudar decisão nós já temos maioria contra a decisão do digníssimo ministro da educação que proibia a exigência do passaporte vacinal então provavelmente as universidades vão poder exigir isso é uma decisão substantiva que não aparece para a gente discutir no conselho criamos a situação nós queremos passaporte vacinal ponto deixa o MEC dizer que não pode é isso então eu acho que mais uma vez mas não vou voltar ao ponto inicial a nossa conversa antes da Bruna abrir a reunião oficialmente da inércia decisória que na minha idade faz muito mal tá? na minha também obrigado gente boa tarde obrigada professor Marcos eu acho que faz mal a todos nós né? ontem a gente mencionou alguém mencionou lá a questão do passaporte vacinal professor Newton quando encaminhou o nosso plano de retomada foi ferrenho conversou com com o decano do CLA conversou com o Sidney decano do CCET pra que isso fosse ali em uníssono né? então de fato a gente tem coisas mais mais importantes pra discutir professora Cláudia Beltrão por favor Oi eu só queria não concordo tudo bem tá tudo ótimo eu só quero falar de algo deixa eu só tirar essa mão daqui é falar algo agora assim num caso pessoal mesmo tá? que é o seguinte assim que as aulas da graduação voltarem eu estarei lá essa coisa toda mas entrarei na sala de aula sairei da sala de aula direto para casa né? mas é isso que eu quero saber a sala do PPGH ou seja a sala de coordenação e mesmo a sala do núcleo que fica imediatamente ao lado elas estão absolutamente insalubres então são duas coisas diferentes uma coisa é o retorno ninguém discute isso a gente quer voltar né? todo mundo quer voltar todo mundo tem que voltar eu acho que isso é indiscutível né? mas uma coisa é certa a gente tem que ver até que ponto que lugares né? de fato porque foi feito isso pelo centro no semestre passado né? tinha saído sobre as salas né? e por exemplo a multimídia que tá lá toda morfada e com cupim e sem janela né? que fica no térreo tava fora inclusive tava saiu porque não tinha condições de receber uma turma naquele momento naquele estado tem que fazer obra claro mas eu só fui ter a noção do que estava a sala do PPGH propriamente dita quando eu abri os armários quando vi atrás dos armários tá? e eu não vou ficar ali é isso que eu quero saber como é que vai ser isso que aquela sala não pode ser usada então não é nem aula não tô falando de aula eu tô falando de administração é outra coisa né? e isso é complicado é muito complicado porque realmente a gente tá com um limite ali e por isso chamar mais atenção pra isso pra que porque obviamente você veja o último edital da Faperge que da outra e das outras vezes permitiu algumas obras dessa vez agora não permitia obras por quê? porque tá lá como contrapartida e isso é a tendência cada vez maior é que a gente não possa usar recursos de projetos pra contrapartir coisas que são contrapartidas da instituição então a gente tem um problema até de algumas salas onde funciona a administração eu acho que a gente tá muito focado né? na questão de sala de aula é péssima claro mas só que a gente consegue chegar ali coitado dos alunos que eu vou ficar mais tempo que é gente né? mas a gente tem um problema daquela sala que precisa funcionar professora Cláudia já esclarecendo quando nós fizemos esse esse checklist todas as salas de administração entraram né? na avaliação não é porque ele fala naquela tabela né? quais são as salas que podiam ser usadas pras aulas e pra não sei o que não mas tem das escolas tem dos programas de pós-graduação inclusive só um programa que que a gente não conseguiu entrar mas mas aí a gente precisa era isso que eu tava sugerindo precisa saber da própria reitoria projeito sei lá o que que a gente faz com isso porque a gente não pode obrigar por exemplo um técnico administrativo pra passar um dia inteiro num local lotado de mofo é esse o problema eu posso entrar e sair Marcos pode entrar e sair perfeito mas a Priscila tem que ficar lá dentro perfeito e ela tem pais idosos ela tem filhos e ela tem ela mesma então isso pra mim é o que tá muito complicado talvez o que seja mais complicado né? ou se a gente vai poder manter essas pessoas remotas o que está sendo debatido é que o retorno presencial é fato irá acontecer respeitando as condições sanitárias e físicas e físicas estruturais porque sanitárias não é epidemiológico é epidemiológico porque é claro mas as sanitárias na Unirio a gente tem problema sanitário na universidade agora a gente tem problema sanitário é que não só pra dizer por enquanto Priscila está em casa e eu estou assinando embaixo ela está em casa porque eu falei não volte agora não volta porque eu não quero ninguém doente por causa disso eu vi como ele então é só pra vocês saberem só pra completar o que Cláudia está falando eu ontem já depois do horário de trabalho da Priscila eu estava resolvendo a situação de uma aluna com ela no ZAP falei com ela ela vai fazer isso depois do Carnaval ela vai usar a mesa que normalmente a gente senta pra depois estar nessa mesa aberto tudo que está nos armários eu dirigi um arquivo eu sei que basta uma noite pro cupim comer um processo inteiro é nesse nível que a coisa está os armários não são mais aproveitáveis tal grau de contaminação e um está caindo da balança é isso me parece quer dizer eu não sou um especialista em cupim nem madeira nada eu só tenho alguma experiência de arquivo acho que não tem a menor condição de manter de usar de preservar reaproveitar os móveis mas a situação complicada porque você tem documentos ali a documentação o aluno está no arquivo basta suspensos mas você tem documentos que você não pode simplesmente deixar o cupim comer né perfeito professor eu vou passar a palavra pro professor Flávio depois pra escola de turismo e aí eu vou encerrar encerrar nossa reunião porque já são 15h30 eu vou pedir licença a você que eu preciso sair sem problema nenhum agradeço a sua participação e contribuição professor muito prazer boa tarde pra todos obrigada igualmente por favor Flávio áudio está sem áudio professor Flávio desculpa na verdade foi uma dúvida que me ocorreu agora a partir da fala da Cláudia e de outros professores também e da sua também Bruna que é a seguinte a gente vai voltar dadas as condições sanitárias em função das condições sanitárias pelo que está sendo relatado aqui está me parecendo evidente que pelo menos no CCH essas condições sanitárias não existem principalmente na parte administrativa então como é que a gente volta se a parte administrativa não tem condições físicas de funcionar de operar como é que a gente vai voltar presencialmente nessas condições porque é isso assim no prédio das salas de aula a gente vai dar um jeito aquela coisa que a gente já fazia um pouco antes vai continuar fazendo agora mas no José de Achieta que é onde está o cérebro vamos dizer assim do funcionamento de tudo se ali eu estive lá hoje para assinar um ponto imagina a gente fica fazendo imposto e tem que assinar ponto e tem um monte de carros lá parados ainda que eu vi no pátio mas realmente as condições ali são os banheiros do segundo andar do prédio da gente de achieta se aquilo ali está completamente condenado como me parece com cupins comendo processos como é que a gente vai operar essa volta? Professor eu ouso tentar responder rapidamente que como é que a gente vai operar a gente vai operar como já fez encaminhando todas as demandas em não sendo respondidas como é o que está acontecendo até o presente momento eu não acredito que nenhum gestor superior nenhum auditor geral nenhum procurador federal vai chegar na sala do PPGH e dizer onde é que está a servidora pública que deveria estar aqui porque eles não vão querer entrar na sala eles não vão querer entrar para saber cadê a servidora né então assim é triste o que eu estou falando mas é claro o CONCEP decidindo com o SUNI decidindo a Unirio decidindo vamos voltar todos no presencial à exceção dos não aptos ok o que que a decania do CCH vai fazer vai sobretudo focar nas salas de aula que daí é como o senhor falou a professora Cláudia também disse a gente entra e sai e tem na maioria tem janela não haverá a superlotação do CCH porque muitos colegas estão né não aptos e em relação a parte administrativa sim a decania terá que comprar o né comprar o risco assumir o risco de avalizar que foi algo que eu questionei a nossa pro-reitora de gestão de pessoas quando ela falou dessa necessidade de ponto quando ela falou da necessidade de relatório de atividades eu disse que isso não fazia sentido algum sentido algum de solicitação porque ela está utilizando uma resolução aproximando realidades que não são aproximáveis no meu humilde ponto de vista e eu posso dizer por mim os meus funcionários continuam no remoto e assim continuarão até que eu considere que as condições sanitárias administrativas são minimamente adequadas caso contrário não caso contrário eu faço como eu tenho feito o aluno quer que eu assine com caneta com tinteiro a declaração eu vou até a universidade assino e volto pessoas sobre a minha responsabilidade isso inclui todas as coordenações e a secretaria da escola de biblioteconomia absolutamente não vou colocar ninguém em risco se eu tiver que correr o risco que seja eu que tenho a CD que sou a diretora pessoas que estão sobre a minha responsabilidade não então fique tranquilo se é que é possível diante da nossa situação professora Cláudia também que não vai entrar nenhum procurador federal primeiro que ele já vai dizer não vou entrar aqui não sou obrigado né é isso professor Isabel boa tarde Oi boa tarde primeiro pedi desculpas porque eu cheguei atrasada mas era reunião da escola depois reunião de um projeto né Bruna que logo às 18 horas mas sobre a questão com os funcionários nós temos na escola uma técnica que tem algumas questões de saúde mas que não constam naquele elenco de comorbidades então eu escrevi para projeto eu acho até que o copo é para decania solicitando esclarecimentos porque ela não tem a menor condição de voltar pelo menos por enquanto a despeito de estarmos com uma sala boa ou não então a projeto me orientou o seguinte como chefe imediata eu posso dar uma declaração de que ela está cumprindo exemplarmente o que é de fato acontece né e fazer o encaminhamento que aí garante a presença dela e sobre a sala por exemplo a escola de turismo que é um ovo né ali não tem distanciamento social nenhum então é nós ficamos sem internet não temos não tínhamos internet somente um computador de três funcionando o laptop da escola desde que eu recebi eu assumi no final de 2020 já não funcionava então também não tem pessoal para fazer esse tipo de reparo ou de substituição enfim então eu também fiz essa colocação e que isso invalida qualquer presença física ali para nada né e fora que os nossos alunos também somente um quer voltar presencial os demais realmente dizem que não tem condições então eu fiz essa consulta emitir a declaração só que logo depois voltamos ao não presencial de novo por conta da nova variante então eu acho que se as direções que já identificam essa dificuldade estrutural e às vezes de saúde realmente do funcionário saúde mental né que às vezes é muito mais grave do que a saúde física no sentido das comorbidades elencadas é nós vamos encher a projepe de declarações que mostram a impossibilidade do retorno se vai vamos ter uma resposta ou não isso vai depender da instituição porque nós não temos essa autonomia de resolvermos temos a autonomia de procedermos a esse tipo de cobrança que eu também vou colocar que a escola de turismo fisicamente falando ela não tem condições de termos quatro pessoas trabalhando ao mesmo tempo ela é muito pequena e fora também a questão de não termos computadores para que todos possam trabalhar como deve ser né tá então é só para relatar essa experiência e eu para dizer a verdade não mandei nenhum ponto de presença de ninguém eu resolvi reduzir tudo a uma declaração porque acho também uma insanidade todo mês de ficar encaminhando esses pontos tá bom era só é só isso mesmo tá obrigada professora Isabel obrigada eu professora Morena eu vou pedir desculpa se por acaso eu for até redundante né como eu já falei mas eu tenho um pouco de preocupação é porque a gente eu estou entendendo que a gente está tirando aqui um plano administrativo uma política de curto prazo no sentido né de que a gente vai fazer parte dos nossos técnicos e até de nós mesmos dados as condições de insalubridade vão trabalhar via remoto na dimensão administrativa né e aí presencial em termos de sala de aula mas e aí eu vou fazer um pouco da minha avaliação o que que me preocupa e assim isso muito em relação que foi o último concep eu sinto que por parte da reitoria existe uma política de autopreservação da reitoria né tanto que toda discussão acerca do retorno presencial né do retorno de uma forma geral da universidade sempre se dá junto a prograde no máximo a progep então é a prograde quem vai fazer quem faz a discussão por exemplo no concep quem vai tratar do retorno especialmente no âmbito da graduação e o que eu tenho a sensação nessa universidade eu posso estar fazendo uma avaliação errada é que se terceirizam as consequências da insalubridade de todos os problemas advindos do nosso trabalho individualmente para os docentes para as unidades de ensino ou até mesmo para as decanias eu não e assim na última na penúltima reunião na antepenúltima reunião do concep fizemos um encaminhamento para que o próximo concep ele fosse com a presença da proade da proplan e isso não aconteceu se passaram dois concepes e não decorreu a presença dessas duas proreitorias e a gente não tem em médio prazo nenhuma segurança por parte desta gestão de resolver os nossos problemas ou pelo menos fazer uma vistoria contra os problemas reais por parte dessa universidade especificamente do nosso centro Bruna e Newton aí à frente da decania fizeram um levantamento e isso se constituiu um relatório que já foi encaminhado à reitoria já foi encaminhado às instâncias superiores cabíveis acerca das questões de infraestrutura no máximo a gente teria que fazer um adendo então Bruna eu penso que eu não sei se há mais espaço para novos encaminhamentos e memorandos acerca das nossas condições o que eu vejo é que isso já foi realizado exaustivamente por essa gestão da decania sobretudo a partir da discussão do retorno remoto a gente fez isso de forma exaustiva até novembro do ano passado eu acho que agora a gente tem que ser mais duro mais rígido e aí assim quando eu falo da audiência em caráter público presencial é no sentido dessa gestão também identificar que não tem mais espaço para jeitinho não tem mais espaço para como é que eu posso para contornar sem resolver os problemas e a minha preocupação é que se a gente sai daqui com encaminhamento apenas de um de a gente ficar em parte remota e preservar a saúde dos técnicos caso haja qualquer intercorrência nessa universidade qualquer pressão do Ministério Público não vai ser essa gestão que nos deixou negligenciados que vai se responsabilizar vão ser responsabilizados os gestores individualmente nas suas unidades de ensino e eu não tenho dúvidas quanto a isso então essa é a minha preocupação da gente ter sair daqui não apenas com encaminhamento em curto prazo mas com uma postura enquanto CCH mais rígida mais contundente acho que particularmente no serviço social a minha paciência já está no limite com as condições te entendo perfeitamente professora Morena e compartilho também dessa fala limite já acabou não quero conversar mais agora eu quero ver a ação a gente sai daqui quando eu falei da questão dos técnicos ou de parte da administração manter no remoto é o momento atual neste momento aqui assim que a gente agendar a nossa audiência pública porque sim essa sua sugestão por mim foi acatada vou passar para o professor Newton e assim que a gente tiver a nossa audiência pública e as coisas vão mudar de figura como se diz no Rio Grande do Sul momentaneamente eu não aconselho nenhum chefe a submeter seus subordinados a questões insalubres locais insalubres e nada disso no entanto após a nossa audiência pública por sua sugestão muito bem-vinda por sinal eu espero que alguma decisão como eu sempre brigo para quem está nos conselhos sabe eu digo gente nós somos uma instituição é uma unidade tá então qual é a postura da unidade em relação a isso vai ser interditar um dos prédios e fazer a reforma o nosso prédio novo está parado tá faltando alguns milhares milhões de reais aí para término é interditar não não é interditar é a reitoria após essa essa audiência pública assumir que parte dos seus técnicos que parte dos seus gestores que recebem CDs e FCCs para tal não podem retornar para presencial porque daí eu vou querer que algum pro reitor que só o reitor responda a AGU por exemplo ele diga não estou dando condições não tem condições né confesso para vocês que visitei a PROAD nesse período também levando um processo que precisava chegar até eles de maneira da Celery eu fiquei apavorada gente apavorada apavorada aquele subsolo da escola de nutrição é uma coisa dantesca né tinha água correndo no fio de luz e os fios todos para fora né então é é é falar que aquilo ali é um calabouço eu acho que até estou ofendendo a perspectiva de um calabouço então muito perigoso e concordo contigo Moreno agora tem que ser um pouco mais rígido eu digo e repito e por isso que fiz a defesa aqui da gestão da decania nada burocrática que inclusive a burocracia que faz parte do processo democrático já foi encaminhada não foi ouvido a gente precisa partir para alguma coisa mais dura como tu falou eu nem sei se eu chamaria de mais dura eu acho que é mais incisiva talvez né para mostrar realmente a nossa situação chamar esses 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 atores e levá-los até as salas né essa aqui é a sala que as pessoas devem trabalhar se autorizado queremos por escrito autorização de que essas pessoas podem trabalhar aqui então é isso eu acho que esse é o encaminhamento pelo menos foi que eu entendi né nós vamos sim solicitar ao professor Newton que eu como substituto eventual não me sinto à vontade de de estartar o processo Morena mas certamente já vou conversar com o Newton para que assim que ele volte ele possa chamar uma próxima reunião do centro e e encaminhar essa essa sua sugestão aí como solicitação mesmo votando e para sair do do nosso plano das ideias tá bom Morena já havia finalizado já havia finalizado não não que isso então tá bom gente duas horas de reunião peço desculpas aí se posterguei a nossa reunião mas acho que todo mundo que falou precisava falar né eram coisas importantes do colegiado ouvir tomar ciência né para gerar essa nossa consciência conjunta de que a gente precisa realmente de um olhar um pouco mais mais cuidadoso por parte da gestão central as nossas condições estruturais agradeço a presença de todos e todas né me despeço aqui e peço desculpa se me alonguei demais Gaúcho tem fama de contar causos né então acontece professora Helena por favor eu só queria tirar uma dúvida pois não por exemplo eu posso dar esse plano né de retomada que eu fiz assim como homologado certificado a decania aprovou eu posso falar para os alunos que vai ser assim eu acredito professora que o que a própria GPI fez ao passar essa essa responsabilidade aos coordenadores da pós-graduação sim a decania no seu papel está acolhendo uma decisão que foi colegiada por vocês então para nós está aprovado sim a própria GPI deu essa autonomia para que vocês decidissem pelo melhor para os programas e para os alunos nesse momento tá bom obrigada e parabéns pela condução da reunião obrigada professora isso está sendo raro hoje em dia nas reuniões muito obrigada terminando o prazo terminando o prazo muito obrigada professora Helena obrigada boa tarde obrigada mandelei beijo boa tarde boa tarde tchau 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 Cláudia tchau todos tchau 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 até mais Bruna até mais quem falou ah tchau tchau tchau